Olá, este é o canal TV Tumbansi, uma emissora da rede Tumbansi de comunicação. Eu sou Tata Inquisi Catuvangesi Valmida Maceno, coordenador-geral do Ilabanto, Instituto Latino-Americano de Tradições Banto, representante para América Latina e Caribe do Sissiba, Centro Internacional de Civilizações Banto e dirigente tradicional do Inzo Tumbansi, Tuanzambi, Ungana, Cavungo, terreiro de tradição de Candomblé, Congo, Angola ou Angola-Congo. E hoje é com muita honra e satisfação que vamos discutir a temática Histórias da Rainha Ginga e Outras Resistências. Aqui, como nossos convidados, a Mariana Brex Fonseca, é graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre doutora em História Social pela USP, Universidade de São Paulo. Autora dos livros Unzinga Banti e As Guerras de Resistência em uma Angola, editora Amasa 2015. Ginga de Angola, Memórias e Representações da Rainha Guerreira na Diáspora, Brasil Publish 2019. E do livro em quadrinhos Rainha Ginga, Guerreira de Angola, é angoleira, coreira do tambor de crioula, professora e aguardando a nomeação pela Universidade Federal de Sergipe. Aliás, a professora doutora Mariana Brex já se encontra em Sergipe, precisamente na capital do estado nordestino, Aracaju. Muito prazer, professora Mariana. E também, o nosso convidado, o John Bella, que é escritor e jornalista angolano, nasceu em 30 de setembro de 1968, em Luanda, capital principal da República de Angola, na África Austral. Foi membro da Brigada Jovem de Literatura de Angola, BJLA, e hoje é membro da União dos Escritores Angolanos. Publicou livros de poesia, entre eles, o premiado Água da Vida. Escreveu uma trilogia sobre a Rainha Ginga, os primeiros passos da Rainha Ginga, Lisboa, a editora, O Cão Que Lê, 2011. O Regresso da Rainha Ginga, Lisboa, O Cão Que Lê, 2012. Os passos decisivos da Rainha Ginga, Luanda, editora das letras, no Prelo, em 2018, participou como representante de Angola, no quarto Ecobanto, Encontro Internacional das Tradições Banto, realizado no Auditório Simão Bolívar, no Memorial da América Latina, em São Paulo. É também um dos escritores do filme Rainha Ginga, ou aliás, Ginga, a Rainha de Angola, um filme documentário produzido pela Semba Comunicação. E para os convidados, os nossos sinceros agradecimentos e satisfação de tê-los aqui para esse diálogo tão importante de um personagem que, de uma certa forma, é desconhecido da academia intelectual. que eu costumo dizer que a academia, embora ela tenha o seu papel de produção de conhecimento, ela, na maioria das vezes, concernente aos personagens, aos heróis africanos, ela é perversa. E para as considerações iniciais, é a professora Mariana Brex Fonseca. Saudações, Tata, muito obrigada, aqui lá, Itamatambas, saudações, licença, essa força maior. Eu venho aqui com muita humildade, assim, diante do seu saber, do Cambai de Ombela, angolano, falar, apresentar um pouco do que eu estudei, com muita reverência, essa história da Rainha Ginga, que é uma história que aconteceu lá em Angola, no século XVII, uma história extremamente importante para todo o povo brasileiro, para todo o povo negro no mundo, para o povo angolano em especial, e para todo o povo de terreiro, para capoeira, para os congados. É uma história riquíssima, e como Tata colocou, precisa ser conhecida. Cada dia mais é necessário que essa história entre nos livros didáticos, em todos os manuais sobre história, né, história universal, especialmente história de Angola. E a gente está engatinhando nessa temática, né, eu considero que a gente começou, nasceu ontem, né, no Brasil, para estudar a história da África, e perceber o quão valiosa são essas histórias. Agradeço muito o convite. É nós que agradecemos e externamos nosso agradecimento também à Cota Maganza Muxinandê Camila Gomes, que foi que proporcionou e viabilizou a sua participação nesse nosso diálogo. E para as considerações, o eminente jornalista, meu grande amigo e irmão, John Bella. Muito obrigado, mais uma vez. Pronto, eu já fiz uma terminada introdução. Eu faço minhas, não é? As palavras da queridíssima amiga Mariana Dex. Consegui? Ela, nós cá em Angola chamamos de engólogo, né, pessoas que se dedicam à rainha ginga. Ela tem sido uma grande engóloga sobre isso. Ela faz uma pesquisa muito aturada sobre a própria rainha ginga. A pesquisa é essa que nós começamos, tem realidade, porque nós ouvimos da boca dos maiovelhos primeiro, com o sujo de exército e os inimigos que combateram. Nem sempre estiveram dispostos a contar a verdadeira história. Aliás, o pesquisador, o historiador, sabe que não se fala sempre bem do inimigo. É sempre uma forma de se falar do inimigo. Então, nós quando vamos pesquisar, quer as fontes orais, quer as fontes documentais, quer os sítios, monumentos e sítios em que ela passou, que eu já fui procurando. Eu já lá estive, não estive ainda em todos, porque ela caminhou quase toda Angola. Ela ficou durante um tempo juntando povos, chamou-se de coligação, para combater, então, as forças invasoras. Ela foi de norte a sul, de leste a leste, para juntar esses povos. E mesmo assim, quando sentiu que os povos estavam já juntas, mas ela tinha que aprofissuar. Sabia que cá não estavam na idade de aumentos metais, mas fabricava-se ainda aquelas armas. Então, nunca estivemos preparados para uma invasão. Portanto, agora não está preparado para uma invasão. Quando a Europa chegou, chegou com armamento. Então, muitas vezes, os sobas eram um milhão. Em função deste armamento, o modelo que normalmente os poderes que criam na Bavaria ou Bavaria é uma coisa parecida com a Alemanha. Então, pela primeira vez, aquilo que eu pude estudar na história foi a agenda que teve a inteligência de conquistar, entre aspas, uma nação europeia para ficar do lado dela contra outra nação europeia, que eram os holandeses. Ela conseguiu pôr os holandeses do seu lado para lhe vender, então, armas que eram puras sofisticadas para combater os próprios portugueses. Há troca de elementos, quantos de elementos que ela participou no tráfico escravo. É aquilo que nós chamamos internacionalmente de pruditário. Se a gente vai ver, por exemplo, que os Estados Unidos devem mandar tropas para... Mandou para a Coreia, etc., e ela mandou para o Brasil. É assim que eu noto, em função de tudo aquilo que eu falo, eu não acho muito bem que foi tráfico. Ela teve que mandar para o Brasil, porque sempre o interesse. Houve um tempo que mandaram tropas para a nossa terra também. E há sempre aquele interesse. Eu mando para ali e tu me entregas algo. Então, foi dentro também alguma tropa para o Brasil, que no Brasil, aquilo havia... Porque os portugueses, o Brasil, tinham uma tropa que se chamavam os mazons, que tinham saído do norte da Angola, de uma tela dos homens, os mazons naquela altura. Então, os holandeses tinham que repostar essa tropa e pedem a rainha, e a rainha envia os camundongos. Por isso, o nome camundongo não é muito estranho ao Brasil. Eles chamam os ratos, etc. E, em função, tive a pesquisar, eu perdi muito rápido. Essas tropas, quando chegavam, eles embarcaram. Em primeiro lugar, desembarcaram os que foram em Pernambuco, em um daqueles navios, e estavam muito rápidos. Então, dizem que os camundongos vêm dos navios negreiros. Então, começou a haver a semelhança daqueles homens que já não vinham acorrentados, já não deixavam acorrentados, em função do acordo que tinha ocorrido. E eram muito rápidos, assim, o Ipset, então, o próximo chamado camundongo. Então, os ratinhos que nós temos em casa. Essas histórias que eu ouvi, não só em Angola, como também no Brasil, tenho viajado muito no Brasil em função disso. Muita coisa que escrevi nesses meus livros também foi em função da tradição oral que eu ouvi no Brasil e que é uma consonância com aquilo que se passa em Angola. na própria rainha, né, que nasce em 1582, depois toda a nossa... naquela mulher que vê o pai, o pai é morrer... tudo aquilo foram consequências, muito, vamos lá dizer, muito misteriosas. Consequências muito misteriosas. Mas, pronto, eu... perante esta pequenina introdução, eu quero... ainda ficar por aqui e dar oportunidade. não estou a ver mais no microfone. Alô? Alô? Vamos agora interagir aqui com os nossos internautas, digamos assim. Isabel Casimiro, boa tarde. Maria Raimunda Braga, boa tarde. Professor Babalorixá, Silvio Nivaldo de Oxumaré, maravilha, estamos evoluindo. Carlos Liberato, um prazer, esse programa. Ana Paula, professora Mariana Breck, salve a rainha Ginga. Vinícius Filhos Libertatis, deu um joinha aí. É o Tata... Tata Mutaymê, Jorge Barreto, do Inzo Mutá, Lombo, Lombo e Ecaiango, presente. Tata Mutaymê, de Salvador, Bahia, um dos mais renomados, Tata Inquice, do Brasil, herdeiro da tradição da saudosa Mariquinha Lembá, né, o... é o... uma família de santo respeitadíssima no candomblé de Angola, da Bahia e do Brasil, que inclusive preserve, mantém, é... professor Dion Bélez, preserve e mantém a língua quimbundo, né, a língua que é falada lá na tradição, da saudosa Mariquinha Lembá, que foi contemporânea de... da saudosa Maria Nené. Edmilson Moraes, boa tarde, Salvador, Edmilson Moraes, boa tarde, Salvador, Jorge Barreto, Tata Mutaymê, saudações aos senhores e senhoras que participam da mesa. Jorge Barreto, que é o Tata Mutaymê, saudações, Catu Vangessi, Isabel Casimiro, Casimira, Estou muito honrado em poder participar. Jorge Barreto Aueto, Rodrigo Abraão Gomes, saudações desde a região da grande Porto Alegre. Quer dizer, nós estamos aí sendo acompanhado, assistido, de norte a sul do Brasil, e muito obrigado aos internautas, aos que estão aí acompanhando pelo Facebook, aos que estão acompanhando pela nossa página no YouTube, e inscreva-se em nosso canal, youtube.tv.tumbansi, para que nós possamos chegar aí a mil inscritos, para que tenhamos mais ferramentas, melhores ferramentas, melhores condições de divulgar as nossas coisas, já que não dispomos de espaço nas mídias tradicionais, que é capitaneada aí pelo poderio econômico. Mas, professora Mariana Brex, como foi que se deu essa vontade de pesquisar a rainha Gingambande? E só para informação da senhora e do nosso irmão John Bela, eu estive no reino da Dundong, da Matamba, com o rei Cabombo, faz dois anos que eu estive lá no reino Dundong, lá em Calandula, município da Marimba, na província do Malange. Eu fiz parte da comissão que saiu de Luanda, integrada pelo rei do Bailundo, do povo do povo Vimbundo, do povo Vimbundo, os dois reis, os dois soberanos se encontraram em Luanda e eu fui convidado como representante brasileiro para compor essa comitiva real de dois importantes soberanos, o rei do Bailundo e o rei Dundongo e fomos lá para aquele lugar histórico que eu tive a honra de visitar até o túmulo onde repousam a rainha Gingambande e o rei Angola que Luanje que Assamba e demais soberanos que fez parte do... que faz parte que compõe a história do rei do... do rei do Dundongo e da Matama. O Tata Carlos Cavungo do Rio de Janeiro está dando boa tarde, está nos acompanhando lá de Belfort Rocha na Baixada Fluminense, do Izo Cavungo Ochi, muito obrigado pela sempre companhia, constante companhia, né, é um respeitado Tata Inquice do Rio de Janeiro Ilka Soares Saudações Sou de Sorocaba Sorocaba aqui no interior de São Paulo Paulo Lobato Sucesso Mariana Brex Então eu gostaria de saber da professora Mariana Brex o que a senhora o que o que suscitou e o que lhe inspirou a estudar a heróica rainha Gingambande Saudações a todos treinantes gostaria de mandar um abraço para a rainha conga Isabel Cacimira que ela é parte dessa resposta também grande rainha conga da guarda 13 de maio de Inas Gerais que está nos assistindo fico muito feliz com a presença de todo mundo dona Maria Raimunda da Casa Fonte Achante do Maranhão os alunos do curso muito obrigada todos os tatas por contribuírem eu venho aqui bem humildemente compartilhar um conhecimento que eu tive que eu busquei via academia mas para responder essa pergunta a primeira vez que eu ouvi falar da Rainha Ginga não foi nos livros de história a primeira vez que eu ouvi falar foi com meu mestre João Angoleiro meu mestre Capoeira Angola quando eu estudava Direito foi no ano de 2002 2000 2002 eu era uma caloura da Universidade de Direito da UFMG e eu gostava de participar do movimento estudantil e fiz um evento que o tema era cultura direito do Guia da Universidade sobre cultura popular e vem o mestre João e a saudosa amada presente mestra Lena pedindo para participar também se apresentar levar a capoeira e a dança afro e eu achei ótimo coloquei eles na programação não os conhecia e o mestre João bem provocativo falando vocês aí na universidade vocês estudam muita coisa conhecem muito mas as coisas mais importantes da nossa história vocês não sabem aposto que você nunca ouviu falar da Rainha Ginga eu realmente nunca ouvi falar não me conta ela é uma rainha de Angola é muito importante você conhecer enfim foi uma provocação que me estremeceu ali mas no momento naquele momento eu continuei estudando Direito ainda por mais um tempo até que eu entrei na Universidade de História fui fazer o curso de História e também não encontrei nada da Rainha Ginga então é assim uma grande decepção porque no momento que eu cursei História não tinha essa cadeira de História da África cultura afro-brasileira nada se falava falava só de escravidão a África era escravidão e só Minas Gerais no século XVIII estudos que não respondiam os meus anseios aí a primeira pesquisa que eu fui fazer sobre o candombe da Serra de Cipó foi quando eu percebi a África presente pulsante no Brasil e me apaixonei por isso e fui procurar o Mestre João para fazer Capoeira Angola com ele anos depois dele ter me dado esse cutucão e ali ele me explicou o que era a Ginga o que era a Rainha Ginga até no Poetórias Afro que é um espetáculo de dança que o Mestre João encena até hoje a Companhia Primitiva de Arte Negra tem três músicas dedicadas a ela escritas pela Mestra Lena Santos são músicas maravilhosas que contam a história da Rainha Ginga através da dança e aí eu me apaixonei fiz fazer parte da companhia fiquei vivendo a Capoeira entrei muito dentro desse universo da cultura afro como militante também da Capoeira discípula do Mestre João e aí como assim um golpe do destino eu já estava quase desistindo mesmo da academia não quero isso e como assim vai saber as estratégias dos ancestrais eu esbarrei como que por engano com os livros do Padre Carvaz na biblioteca da Universidade da Fafiche da Universidade de Minas Gerais e ali estavam as fontes eu comecei a ler o Padre Carvaz e aí ele contava a vida da Rainha Ginga que ele conviveu com ela no século XVII e ele contando o seu olhar sobre essa história sobre as culturas angolanas eu lembro que eu peguei esse livro eu tirei uma cópia uma para mim e outra para a Lena nessa e eu ficava olha aqui na descrição e nós dois apaixonados com aquilo e aí eu fiz um projeto para estudar a história da Rainha Ginga porque eu achei um absurdo assim desde que o Mestre já me cutucou e se passaram muitos anos eu não li nenhum texto sobre isso sobre nenhuma rainha africana na faculdade e a gente tinha a África ainda vista como um lugar do subalterno inferiorizado até dentro da universidade não vi espaço para esse discurso ser construído e de repente a história da Rainha Ginga me apresentava tudo o oposto que é a imagem habitual que se faz da África eu vi uma mulher super poderosa derrotando os exércitos portugueses através da ação de você ver as estratégias da Rainha Ginga de não ser vencida isso aqui todo mundo precisa conhecer e aí eu fiz o projeto de mestrado sobre a vida real dela tentando a partir das fontes e aí são fontes portuguesas também encontrei lá na própria FMG o capitão português que lutou contra ela as cartas do governador então faço a partir de fontes portuguesas escritas mas com um olhar crítico sempre examinando sempre questionando e tentando entender qual que é o lugar dessa mulher tão poderosa dentro da historiografia dentro do pensamento mundial então a primeira parte da minha pesquisa no mestrado foi sobre a vida dela a diplomacia os acordos as estratégias como que ela fez para resistir mesmo porque olha uma mulher que viveu mais de 80 anos no século XVII desses quase metade foi em guerra declarada em conflito aberto cujo o principal objetivo dos portugueses era aprisionar a rainha Ginga ou matá-la porque eles percebiam que enquanto ela existisse lá ia dificultar a vida deles então ela realmente foi assim um íncone da resistência o íncone dessa articulação de diversos povos não apenas o povo que ela fazia parte etnicamente povo imbundo mas ela reuniu vários povos nesse enfrentamento contra essa política colonial a política de conquista dos portugueses então eu vi assim eu apaixonei com essa mulher mas a história dela ao mesmo tempo que eu ia conhecendo através dos livros através das fontes na historiografia inglesa americana que pensou portuguesa também que está discutindo ali a rainha Ginga tentando contextualizar e trazer esse debate aqui para o público brasileiro ao mesmo tempo eu vi a Ginga viva e sendo atualizada reatualizada ao mesmo tempo nos terreiros em cada roda de capoeira a Ginga é presente no Congado salve Maria a todas as rainhas que mantém essa sabedoria da Ginga então no doutorado eu fiz um projeto que não era bem a vida dela mas sim a memória as representações como que essa história entra dentro da cultura afro-brasileira e motiva identidades e motivações políticas e inspira e até hoje a gente tem vários coletivos de mulheres negras com o nome Ginga então é uma força atuante é uma força transformadora então no doutorado eu já busco analisar isso as memórias representações em Angola quando Ginga é nossa muitas partes Ginga em Angola existe hoje o povo Ginga desde a morte dela formou-se uma nova etnia Ginga então busquei estudar um pouco também desse processo de etnogênese como que o povo que seguia ela passou a se declarar outra coisa a partir do nome dela e como que várias mulheres comandaram foram várias rainhas Gingas no século XVIII até o século XX como o nome dela foi recuperado pelo Agostinho Neto o fundador da nação angolana pela literatura o John Bella e o Manuel Pacavira que escreveram sobre ela como forma de trazer para a consciência esse íncone da resistência e no Brasil através do Congado da Capoeira o Candomblé Angola essa mulher nos inspira tanto tão rica essa vida dela feliz de estar compartilhando com vocês o pouquinho que eu aprendi olha eu vou mostrar aqui uma imagem histórica eu estou aqui na eu estou aqui na aonde essa casinha aí de palha é o túmulo aonde repousa a rainha Gingambande em Mucuangola né lá em Dalaçamba município da da Marimba na província do Malange quando eu estive lá há dois anos né tá eu aí tá o o treta neto da rainha Ginga que é o secretário geral do reino do Ndongo da Matamba é o o o o cientista social Carlos Ginga que também é jurista né inclusive fiquei hospedado na casa dele no bairro do Camama em Luanda e depois nós fizemos a digressão com o reino do 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 Bailundo e do Dundongo de Luanda até Dalaçamba e aí fomos visitar o o o mausoléu né a sepultura da rainha Ginga Bandi e do rei Ungola que Luanje que a Samba então tá aqui uma foto histórica né foi inclusive quem recuperou essa imagem foi a Camila Muxinandê viu professora Mariana que é sua amiga né que ela é de Matamba também agora eu queria perguntar ao professor John Bella que é um dos maiores estudiosos da da história da rainha Ginga Bandi inclusive contribuiu para aquele grande documentário né que foi produzido pela Semba Comunicação que nós apresentamos a parte dele lá no quarto ecobanto no Memorial da América Latina como que que deu que se deu esse trabalho de levantamento de toda a história da rainha Ginga e uma outra coisa John Bella que eu que eu terminei percebendo com minha visita lá ao reino do Dundong da Matamba inclusive eu tive a honra né e e pra mim aquilo foi uma foi uma uma espécie de uma sagração né eu tomei banho eu me banhei no rio aonde a rainha Ginga Bandi se banhava né né me foi permitido pelo rei cabombo né então eu tive eu digo que eu tive eu tive a sorte de e tenho a sorte de reaproximar da minha da minha tradição da minha cultura da minha espiritualidade da minha ancestralidade né eu costumo dizer que eu não sou afro brasileiro eu sou africano brasileiro porque daquelas terras de Ginga Bandi foi de onde saiu os meus ancestrais meus antepassados de lá foi que eu eu fui sequestrado agora como se deu essa reconstrução de toda a história da rainha Ginga Bandi e qual foi a importância dela para a independência de Angola acho que o microfone do do professor John Bell está está fechado agora tá bom sim sim conforme eu ia dizendo muito obrigado pelas perguntas que me fazem mas é o que eu estava a dizer logo do princípio é preciso ver meu irmão que nós tivemos uma sorte que nascemos depois da independência porque antes da independência nacional era difícil aliás impossível porque o regime colonial só colocava na escola os nossos pais estudaram quem foi do Afonso Henriques quem foi Dom Diniz quem foi a rainha Santa Isabel o que era o rio Mondego o que era o rio Tejo mas nada ou quase nada de quem foi Angola de Longe aliás se ouvíssemos era de forma de uma pejorativa era dizer que eles foram eram bichos que voavam etc por isso que eles vieram não é porque queriam civilizar mas não quando fomos estudando o que fomos vendo vendo o nome determinado de ruas que eram todas ruas e bairros em português mas depois embaixo vinha rua fulano de tal depois encontrávamos herói na batalha tal e nós perguntávamos bom mas então se é herói porque houve lutas então não apenas houve aquele que disseram que vieram civilizar e que o Soba vendia não então houve luta e aí fomos atrás de toda essa informação ora mas tivemos a independência que felizmente foi reconhecida em primeiro lugar pela nação brasileira nós aprendemos na história que foi o primeiro país que reconheceu a independência de Angola Agostinho Neto também foi um grande poeta homem de cultura primeiro presidente de Angola logo nos primeiros anos uma das primeiras coisas que fez foi retirar toda aquela informação histórica portuguesa e indo incluir a informação da história da Angola foi aí que nós fomos então conhecendo a rainha ginga o rei angola quiluange o rei do bailundo que era e cuí etc etc mas também com a independência foi um processo que durou 14 anos de luta armada quem eram quem eram as figuras quem era a figura principal que era levada para encorajar então as tropas a lutarem pela independência era a figura da rainha ginga ela estudava a história da Angola mas aquela mulher teve essa coragem não se virgou então vocês também vão lutar ela não foi vencida vocês vão lutar e também vão conseguir vencer e vamos ter a nossa independência bom eu na altura fui em 1979 que eu chegava a quarta classe e o meu professor me tinha dito olá Jando Bela haviam vários heróis começou a fazer divisões tu vais falar do Golamban que irmão tu vais falar de um gol aqui longe até dos outros heróis africanos tu vai falar do Sandiata Queta tu vai falar do Maomé etc etc em Jando Bela eu calho com a rainha ginga eu tinha que ir pesquisar a própria rainha ginga e tinha que procurar determinadas coisas para vir apresentar olha eu chego em casa e eu vou sair vou pesquisar minha mãe diz eu te ouvi falar disso como é que é ela foi assada mas vai perguntar a tua avó que ela conhece melhor por quê? porque essa história em Angola vai de geração em geração tanto mais que eu disse que até no Brasil também encontrei que os nossos meios conhecem muito essa história então fui pesquisando fui lendo e algumas onde é que eu encontrei portanto um grande ponto de interrogação algumas informações que eu encontrei em pessoas letradas e mais velhos que nunca conheceram a escrita eram confirmadas portanto na fonte escrita eu me lembro que a primeira vez que eu ouvia falar que ela sentou-se em cima da sua cama foi de uma velha que tinha vindo de Malange eu nem acredito que eu não tinha lido primeiro bom foi meu espanto quando eu vou ao Arquivo Histórico Nacional de Angola e vou encontrar escrito por Antônio de Oliveira Cadurnega então a partir daí comecei a dar mais primazia comecei a confiar também igualmente na tradição oral bom foi daí que eu fiquei sabendo de tudo e fui escrevendo fui anotando até que fui fazendo os meus livros uma das coisas muito importantes que eu vi da própria rainha foi quando o rei João IV depois de ter tomado depois daquela revolução de 1 de dezembro de 1640 ter tomado viu que durante muitos anos os soldados os generais portugueses não conseguiam os generais portugueses não conseguiam vencer a rainha Xinga bem vai apostar então nos grandes generais brasileiros ora quem vai ser o primeiro brasileiro que vai um senhor chamado Francisco de Souto Maior na altura era governador do Rio de Janeiro porque a rainha por quê? Porque a rainha Xinga tinha cercado quando os holandeses tomam Luanda eles fogem para Maçangano a rainha Xinga acerca Maçangano para tirar de lá os holandeses por conta disso eu li num livro que os escravos os escravizados melhor dizendo estavam muito caros já no Brasil primeiro eram 20 mil depois passou para 80 mil mas quem conseguia nossos grandes ricos não se convenceu porque a rainha Xinga em função das suas guerras estava a impedir com que viessem mais escravizados aqui portanto para aquele lado que era para o lado do Brasil é assim que Dom João IV diz vou agora apostar nos generais brasileiros e manda Francisco de Souto Maior olha a rainha cerca Maçangano para tirar o Francisco de Souto Maior faz um contra-cerco ele chega em 1645 e faz um contra-cerco nesse contra-cerco enquanto a rainha portanto surpresa e vai bombardeando com fogo de artilharia consegue vencer as tropas da rainha ninguém consegue fugir mas eles vão pensando em função da rainha Xter não viram a rainha mas os bombardeamentos que vão fazendo com a jubilha com fogo de artilharia algumas pessoas iam ficando enfanicos desfeitas obviamente que o corpo da rainha também estivesse ali entre aqueles destroços então estavam a comemorar a morta rainha qual não vai ser o espanto não é quando ela enviou e ali a rainha foi a única salvadora que até a sua corte foi aprisionada que a irmã mas algumas pessoas já tinham uma irmã lá presa em Maçangano essa foi a Mucambo que tinha sido presa ora o que é que vai acontecer nessa altura ela envia uma carta para dizer que embora vocês me terem destroçado por completo mas eu não aceito aquelas imposições que vocês querem contra o meu povo que eu vou continuar a lutar ora depois disso não conseguem vencer a rainha porque a rainha vai construindo quilombos um pouco à margem do maior rio de Angola que não é Angola e desagou também Angola que é o rio Kwanza quilombos quando partia de Luanda que era a capital o maior centro político português na altura eles eram atacados primeiro pelos quilombos que ela foi implantando ao redor desse mesmo rio que era o porto para chegar ao interior quando esta força chegasse lá já perdia toda aquela força porque ela foi acossada tirava a caça de lá envenenava a água queimava o capim para eles terem vistos etc quer dizer que se partisse um exército muito poderoso para lá o exército não chegava da mesma forma foi justamente por isso essa estratégia que fizeram ela lutar durante 40 anos e nunca ter sido nunca ter sido vencida ora quando Salvador Corrêa de Sá chega vai para tomar a cidade de Luanda o que que ele vai encontrar claro o Dom João IV diz para ela bom ela é muito matéria todas as vezes que nós fizemos uma tentativa de expulsar os portugueses a rainha vem os holandeses a rainha vem ajudar então quando chegar a primeira coisa é ir atacar e distrair a gente ir atacá-la mesmo para vencê-la então o disparo portanto o sobrinho de Estácio de Sá que é Salvador Corrêa de Sá em 2020 quando chega chega no dia 12 de junho de 1648 numa zona da Angola uma enceada chamada Kikombo então vai logo imediatamente manda uma coluna que era composta por índios tupi-guarani estravos índios mamelucos criolos de Santo Mé e portugueses e também alguns soldados africanos que eles tinham obrigado a avassalar e todos foram contra a própria paella e vencer a rainha ora ele teve uma boa estratégia a rainha derrotou-lhes no dia 1º de agosto de 161 um dia como ontem de 1648 realmente mas a rainha não foi a tempo de vir socorrer os holandeses então eles retomam retomam a cidade de Luanda portanto a rainha tinha que se dividir entre ela ser portanto ser caçada e vir ajudar os filhos mas as tropas que ela tinha teve que se preparar para defender as tropas do brasileiro Salvador Corrêa de Seibn que também era governador do Rio de Janeiro porque segundo os escritos dizem que quando o Rio de Janeiro estava sob iminência de um ataque neerlandês de um ataque flamengo mas o Dom João disse não, não, não deixem o Rio de Janeiro que o perigo maior aliás está em Angola onde a rainha ginga ser comis por completo é assim que ele vai com base nisso com base nisso ele pensa não é que quando os holandeses são derrotados segundo ele a rainha não podia sobreviver sem as tropas holandeses no dia 7 de outubro do mesmo ano 1648 volta a rainha numa região chamada Wando numa região chamada Wando até também a própria minha amiga Mariana vai falar no seu livro ali onde está o Ambaca onde está o Fortambaca pela primeira vez imagina que esse Fortambaca estamos a falar em 1648 esse Fortambaca foi construído em 1611 pelo pai o pai tentou tirar de lá os portugueses não conseguiu o irmão Golamband também tem 18 não conseguiu e foi derrotado foi assim que depois mais tarde ele vinha a morrer portanto sua rainha ginga é quem vai conseguir tirá-los em 1660 na Batalha do Wando que é travada a 7 de outubro de 1648 e vai libertar muitos escravizados que estavam nesse meio no Fortambaca curiosamente vi isso também no reportado no livro da nossa amiga que é Mariana Brax Fonseca portanto e qual é a importância segundo o projeto aí muito bem no seu é tudo isso o Agostinho Neto que foi o considerado líder da luta de aberturação nacional tiveram outros líderes também mas ele foi o mais destacado vai então mandar fazer a história compilar e vai mostrar aos seus soldados que afinal de contas os portugues não são invencíveis por quê? porque a Rainha Ginga já os tinha vencido em várias batalhas nós também vamos vencer e definitivamente e algumas coisas que eu fui lendo quer do Glasgow quer do próprio Antônio Oliveira Cadournega quer do Padre Gaeta a Rainha já dizia que vai durar o tempo que for necessário mas um dia os portugueses serão derrotados na nossa terra ela não diria que ela é quem vai derrotar não dizia seja qual for o tempo um dia posso não ser eu não é o meu pai pensou que fosse ele mas não foi o meu pai e o meu irmão pensou que fosse ele também não foi provavelmente não serei eu mas um dia os portugueses serão da nossa terra quando foi o que acabou de acontecer no dia 11 de novembro de 1935 foi a proclamação da nossa independência muito muito importante rica a história contada por aquele que construiu junto com a antropólica Isilda Hatz o documentário Ginga a Rainha de Angola o professor jornalista historiador John Bella uma pessoa um angolano preocupado com a manutenção da história de heróis que lutaram para a expulsão dos estrangeiros neste país da África digamos assim África Austral já me disse a semana passada o pan-africanista e afrocrata Isidro Fortunato que ele não gosta de usar esse termo África Austral que foi a forma que o colonizador o opressor de uma noite por dia ele conseguiu dividir África dividir o continente os estados soberanos conseguiu sem o ar de referendo dos próprios africanos os europeus pensaram olha vamos dividir vocês e fique aí quietinho e pronto nós só queremos mesmo as riquezas que vocês tem aí essa é a tática do explorador do opressor do colonizador mas vamos aqui dialogar com os nossos internautas aqui Brenda Calife Axé Mariana boa tarde Raimundinho em outro aparelho participar é Didan Robraga a professora Roseli de Oliveira os nossos cumprimentos ela está nos acompanhando aí professora Roseli de Oliveira ela tem um trabalho significativo né foi coordenadora de políticas públicas para a população negra e indígena aqui do governo do estado de São Paulo ela teve atuação brilhante também integrou a CEPI Secretaria Nacional de Igualdade Racial né e e sempre está aí no movimento hoje ela é ela pertence Alfonso Potma que é o fórum de um de que que atua politicamente na na segurança alimentar e nutricional que é coordenado nacionalmente pela doutora é pela Cota Mulanji Regina Nogueira né e nós queremos mandar um abraço para todo o pessoal do Fã Sopótima e as pessoas que estão nos acompanhando aí continuem nos acompanhando compartilhando essa live né inscreva-se em nosso canal youtube tv tumbancy né e também vamos registrar aqui é Karim Teixeira Araújo saudações a a todas e todos saudações Tata Mutayme né Fabiana Alves salve comadre Mariana Brex abraço né o Tata Carlos Cavungo Mariana Brex parabéns pelo trabalho e pesquisa o Tata Naru Oxi do Inzo Cavungo Oxi lá de de Belfort Roche na Baixada Fluminense é quem também está nos acompanhando é Camila Gomes Cota Muxinandê lá de Floripa Florianópolis Santa Catarina né Marconiu Tata Marconiu meus mais velhos meus mais novos meus mais velhos e minhas mais velhas Marconiu minhas mais novas e meus mais novos Marconiu Zan é tem outro mais recadinho aqui Didam ou Braga Maravilha Giselda Pereira Motumbá Tata Giselda também ela teve atuação como coordenadora de comunidades tradicionais da então SMP Secretaria Municipal de Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo quando ainda tinha boa atuação do secretário Toninho Antônio Pinto do cantor Pagodeiro me fugiu o nome aqui a Giselda teve uma participação muito importante Fabiana Alves parabéns Brenda de Assunção salve Tata Catu Vangessi salve todas as pessoas na mesa Brenda de Assunção Axé Mariana também temos aqui a nossa nossa querida Carmenza Roja Potes ela está em Bahia Solano Tchoco na Colômbia né a Bambanzu que é uma filha de santo aqui do Inzo Tumbansi que está lá na Colômbia nos acompanhando também muito obrigado pela audiência aí em Tchoco Bahia Solano Tchoco na Colômbia eu para me escrever eu tive que perguntar o nosso técnico o Eliamba que está aí invisível né como é aonde que ela está parabéns Tata Catu Vangessi Marquiu Zambi Marquiu desde Palma de Malorca na Espanha Pedrinho Tau Alun olha aí está vendo a Carmenza está aqui mandando outro salve né salve Tata Inquis Catu Vangessi também queremos mandar os nossos cumprimentos e agradecer pela audiência da jornalista Júlia Bumba Mona Kizola de Anzambi que está em Luanda precisamente no bairro do Patriota né uma pessoa também do Candomblé né viu John Bela para a sua não sei se já é do seu conhecimento está sendo reerguido porque não pode levar Candomblé daqui daqui para lá o Candomblé surgiu aí veio para cá e agora ele está sendo reerguido na ilha do Mussulo viu na península do Mussulo aí em Luanda vai ter o primeiro terreiro de Candomblé aí em Angola né já é um já é uma realidade há um esforço de um grupo aí e aí eu aproveito o momento também para lhe pedir que que também incorpore nessa luta né e foi um é um patrimônio que ajudou a construir aqui o Brasil formar a nossa sociedade né não só do Brasil mas como latino-americana porque é o Brasil é um país que tem o Brasil e a América Latina é um país é um país e um continente que concentra esse essa grande esse grande patrimônio essa riqueza né cultural né social política né ideológica né e esse poder espiritual e ancestral que é um legado africano e em particular de Angola que foi traslado do Ale Atlântico e chegou aqui com de forma forçada com a famigerada escravidão colonial que trouxe um um sofrimento terrível né aliás a toda colonização ela é um sofrimento ela é ela é a destruição né porque quando o colono entra penetra naquele naquele lugar naquele espaço naquela terra o intuito é só desalmar as pessoas né então é mas o eu tenho certeza que o o nosso de Ombela vai estar também nesse grande movimento aí Alorixá Lígia Borges é de Exu está aí Aracaju aonde a professora Mariana Bex está ela está dando aqui boa tarde né Karina é Karina Ramos está nos acompanhando Mona Lima também nos acompanhando a dizer na xé Apio Apio Vinagre Nascimento Saudações também a doutora Mariana Brex pela dedicação e produção acadêmica acerca do tema ele é do terreiro é membro do terreiro São Jorge da Gomeia o terreiro que é liderado pela Mameto Camurici Mãe Lúcia né está é está sediado em Portão Lauro de Freitas na grande na região metropolitana de Salvador e Mãe Lúcia também é a idealizadora do bloco Afro Bancoma o único bloco fora de Salvador que desfila no carnaval na maior festa popular do planeta que é o carnaval de Salvador carnaval da Bahia vamos é Tata Carlos Carvungo muito é muito da história do Brasil também sofreu manipulação né que foi acho que fez essa citação foi a professora é Carolina aliás Mariana estou trocando aqui o nome Jorge Barret Tata Mutayme saudações ao grupo de Capoeira Angola em Zinga nossos passos vem de longe eu queria eu gostaria de saudar o Tata Mutayme e também a todo o grupo de Capoeira em Zinga a Mestra Janja a doutora Janja né amiga de muitos anos Júlia Caianara aqui Aracaju Lígia Bois Sim maior legado é nossa tradição oral Lígia Bois aqui de Aracaju e Alorixá Lígia Camila Gomes parabéns professora Mariana Brex pela grandiosa pesquisa Fernando Diniz olha anunciada a volta do candomblé Angola não é a volta que ele nunca saiu daí não é isso o professor John Bella ele nunca saiu daí o que vai acontecer o que vai acontecer vai ser reerguido né vai ser uma reergueção agora o John Bella eu vi uma discussão aí em Angola inclusive essa discussão foi lá no reino Dundong da Matamba inclusive o Carlos Ginga que é um cientista social é da área é é jurista também historiador ele me disse que não que não não é bom falar zinga se pronunciar a expressão zinga né o termo correto é um ginga um gingamante é isso mesmo me esclarece isso aí porque aqui aqui no Brasil mesmo é escrito zinga pra lá e zinga pra cá eu já vi até nas redes sociais os africanos de Angola eles reclamando que não se escreve dessa forma não pode escrever disso é uma uma deseducação se escrever dessa forma como se como se 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 costumou a a se escrever eu queria sua suas considerações a respeito disso qual é a forma mais adequada de escrever ginga ou zinga e aí bom obrigado Tata mas normalmente isso em ginga porque porque a região isso faria eu as pessoas gostam de variar os nomes por exemplo é o John possa ser que gostam de me chamar João é apenas mas eu sou John você entenderam como é as pessoas gostam de variar os nomes de traduzir então temos uma região que que é o Mazonorte do Congo e aí onde parte o reino do Congo é que que são os pa-congos chamam Z Z e que Eu acho que nós tivemos um problema técnico aí com a internet do nosso professor e historiador de Ombella e aproveitando para interagir aqui com os nossos internautas, Ivone Pedroso, Fernando Diniz, olha, anunciada a voto do Canobé Angola, já falamos, Tiago Miranda, querida Mariana, aquele achete, Tiago Miranda, da Guarda 13 de Maio, Belo Horizonte. Ah, é que a professora Mariana é mineira, não é? Camila Gomes, muito bom reencontrar o escritor de Ombella, compartilhando um pouco da história, um pouco da história de Angola. Tiago Miranda, a benção, meus mais velhos. Também dialogando conosco, nos acompanhando aí, a professora, doutora, arqueóloga, antropóloga, Patrícia Marinho, Pátio Marinho, minha amiga de muitos anos, estava na minha obrigação de 21 anos, quando eu paguei, quando eu tinha terreiro em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana leste da Grande São Paulo, que foi conduzida pela venerável Nengo Henquice, Lembá Muxi, mãe florzinha, atual dirigente do terreiro Tumbensi de Maria Nenê, no bairro do Beiru, periferia de Salvador. Eu cumprimento, Pati Marinho, o seu filho Cauí, que agora está aqui no Morro do Querozene, comandando o maior samba da história daqui periférica de São Paulo. E Patrícia Marinho é uma amiga mesmo de longas datas, uma pessoa que eu tenho o maior carinho e respeito. Hoje ela está na Universidade, se não me engano, na Universidade Federal de Pelotas, mas toda a graduação dela foi feita aqui na USP, aqui em São Paulo. Um abraço, Pati Marinho. quando vier aqui a São Paulo, venha aqui nos visitar. Patrícia Pereira, viva Zambi. Patrícia de Belo Horizonte, amiga da professora Mariana Brex. Jorge Barreto, ótima pergunta, Tata Catu Vangessi. É o Tata Mutayme, lá do terreiro da família, da saudosa Mariquinha Lembá. Antônio Cassimiro, boa tarde. Na parte mais interessante acontece esse problema aí, que foi a dificuldade aí que está tendo o nosso professor e historiador, John Bela. A senhora também, professora Mariana Brex, já teve esse problema com essa questão, com essa forma de expressar a grande heroína do povo, do povo angolano e, por consequência, do povo brasileiro também, ginga band, como é? É ginga band ou ginga band? Eu falo que a ginga é complicada até no nome. A começar para falar o nome dela já é difícil, já é problema, né? Que foi assim que ela viveu. Inclusive, eu tenho esse diálogo sempre constante com o John Bela, sempre consulto ele, porque é uma incógnita, né? É uma questão ainda que não está bem estipulada, né? O meu primeiro livro, inclusive, esse meu mestrado eu coloquei em zinga, com Z, porque seguindo o Pacavira, que é o primeiro autor angolano que tratou ela, eu copiei o título dele, em zinga e em band, com I. Aí, hoje eu venho amadurecendo, hoje eu já escrevo em ginga, o John Bela me ensinou aí, que o NJ já é um pronome, uma forma de grafar próxima do zimbundo, né? Do povo, da região que ela viveu, que ela é originária do povo imbundo, né? Falando do quimbundo, e que usa a UNJ. Já no reino do Congo, que eu acredito que ele ia falar, que é o norte, usa-se a NZ em zinga, e zinga é um nome, um título de realeza recorrente na história do antigo reino do Congo, né? Esse é o primeiro rei que se converteu ao catolicismo, o título dele era zinga, né? Zinga em Pemba. Então, e nosso colega Patrício Batiscama também ensina que é um princípio político em zinga, já era um princípio político de organização do reino do Congo. Então, são duas áreas próximas que hoje fazem parte do mesmo país, tem muitas palavras que são o mesmo sentido, mas hoje eu sigo o John Bellagio usar o NJ, né? Porque como ela era imbundo, vamos chamar ela do nome dela mesma. Mas é bem confuso, ainda é... Se a gente vê de das duas formas, inclusive o próprio estado angolano, a gente vê documentação oficial com a NZ, a NJ, aí no Brasil eu já coloco com G, ginga mesmo, para dar essa identidade, né? Que aquela ginga também é essa ginga, os portugueses chamaram ela de ginga, então, acho que é trazendo para esse significado que é muito bem conhecido do povo brasileiro, né? que é uma palavra que todo mundo reconhece. Abraço aí, Rei Congo, Cassimiro, ter respondido a pergunta que ele achou interessante. A segunda, está aqui a Graça Fernandes, está dizendo aqui, segundo o professor Nito Kungo Monazambi, a pronúncia pode variar de acordo com a região, é isso mesmo, professora? Sim, sim, a pronúncia... Saudações, professor de Kimbundo, na Ufiba, tem muito a aprender, né? A linguística, é muito difícil a gente escapar, se no meu caso, que eu queria estudar a história, tive que fazer uma aproximação dos significados, até de ginga, né? Porque é uma das coisas que define a vida dela. O próprio nome ginga, dizem, né? Quem compilou a tradição oral, foi dado porque ela nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Então, na hora que ela nasceu, as parteiras, né? Os sacerdotes que estavam ali no momento do parto, viram que aquele cordão enrolado já era um prenúncio de uma vida enrolada, e por isso ela recebeu o nome ginga, que seria isso. E na minha pesquisa do doutorado, eu fui nesse campo mais linguístico para entender os sentidos da palavra ginga, né? Já que eu queria entender a palavra ginga no Brasil, e vi nos dicionários que eu pude consultar de várias línguas banto, várias apresentam esse sentido de enrolado, ou de uma coisa que oscila, ou uma coisa trançada, ou uma coisa que salta, que brinca, mas também que mantém o mesmo campo semântico, né? Desse lugar, que representa justamente a própria vida da ginga. O que é interessante é que ela nasceu com esse cordão umbilical, por isso o nome, mas a vida dela foi uma grande enrolada, o tempo todo, elas com desafios, foi uma vida difícil, tortuosa, e o tempo todo enrolando os outros também, no sentido de tentando se livrar das dificuldades, mas enganando, no sentido que a gente, engraçado, com outro título que eu até comentei no post do professor de Kimbun, que ela era engana, que é no sentido de embaixadora, e como é que as palavras no português chegam, ela era uma enganadora também, que a pessoa, por diversas vezes, ela agia tanto militar como diplomaticamente, ia, se apresentava, não, eu sou uma cristã, já fui batizada, eu estou disposta a seguir o que o governo dos portugueses querem, mandavam várias presentes para os governadores de forma diplomática, e ao mesmo tempo agia na guerra, atacando os principais pontos de interesse do comércio português. Então, essa enrolação da agenda toda é bem interessante. Olá, professora. Senhor? A jornalista, a Júlia Bumba, que está em Luanda, ela está dizendo aqui, ela faz uma observação, bem, eu penso que, como dizia de Ombela, depende da zona, mas não podemos esquecer que partimos todo do reino do Congo. Então, um zinga ou um zinga, né, dependendo do grupo étnico que está se reportando, para mim, não está errada. Então, ela está, a Júlia, a Júlia Bumba, que é de, de, de grupo étnico, do grupo étnico Ambundo, né, ela está fazendo essa observação. a senhora também concorda com essa observação da Júlia? É, gratidão, Júlia, por trazer essa posição, assim, de quem está em Angola vivenciando isso. Eu concordo, não está errado, tanto que nós vemos em monumentos, publicações oficiais, né, e eu me guiei pelo, pelo Pacaveiro, que escreveu na década de 70, né, ele lançou um romance chamado Inzingim Band, então, ele, como angolan, como é que eu vou falar que é uma opção errada? E eu acho que a, a grafia do português, né, a escrita das línguas africanas, ainda é uma coisa que tem construção, diálogo, e tem que partir do mal da determinação desses próprios povos, né, como que eles querem gravar as suas próprias línguas? Então, aí, o comentário da Júlia em Bundo é muito, muito bem-vindo, né, não está errado, eu concordo, e sinto que essa uniformização ainda é um desafio para as línguas africanas de uma forma geral, né? Agora, professora Mariana Brex, por que que a academia intelectual, a senhora como acadêmica, por que que a academia intelectual não se interessou até hoje para uma investigação mais contundente, né, mais abrangente, referente à cosmogonia dos bantos, né, só temos aí um trabalho que foi recentemente defendido na Universidade de São Paulo, na USP, pelo Putiga Ana Santana, eminente cantor baiano, cambondo do terreiro da venerável mãe Zumira, do Tumbensi, né, Jaunsi, a de Nadella, e não há uma, eu penso que não há uma preocupação da comunidade acadêmica para pesquisar as tradições africanas de origem de Angola, né, isso é, sabidamente, é a primeira tradição traslada do além atlântico que aportou no Brasil, né, e aqui temos mais de, temos mais evidenciado outras culturas africanas do que mesmo a dos, a dos, dos bantos, né, os bantos estão presentes na, nos falários africanos do Brasil, né, na gastronomia, né, na musicologia, né, por exemplo, o samba vem de semba, vem do semba, né, já me disse outro dia aqui no diálogo, um angolano, não me recordo o nome, que o semba, ah, sim, o cantor Celso Roberto, que interpretou Quilo Anjos na novela Windec, também produzido pela, pela semba Comunicação, ele, em uma, dos diálogos aqui na TV Tumbansi, ele disse que, ele afirmou que o semba de Angola é a mãe do samba brasileiro. Então, há, sim, a senhora concorda que há um desinteresse da academia intelectual em melhor investigar, né, esse, esse legado africano tão importante que contribuiu para a construção do Brasil e formação da sociedade brasileira? Sim, eu concordo que houve, eu concordo que a historiografia evidenciou e deu destaque muito maior aos povos, né, na Goi, Urubá, região da Costa da Mina, criando falsas dicotomias. Eu vejo isso a partir do trabalho de Nino Rodrigues, né, no início do século XX, que teve diversos seguidores que formou uma matriz muito reproduzida dentro do pensamento social-acadêmico sobre, né, a ciência sobre o negro, que foi que é uma dicotomia entre sudaneses e bantos. Ao meu ver, essa dicotomia foi forjada pela academia brasileira e não existe, assim, não existe a categoria sudaneses, né, os próprios africanos, assim, da aposta ocidental, né, que são chamados sudaneses, não se reconheciam, assim, não é um nome de nação, mas o Nino Rodrigues reproduziu isso e foi muito repetida a ideia de que os sudaneses eram mais avançados, mais evoluídos e que tinham mais orgulho da sua cultura, aceitavam menos a culturação e menos o cristianismo, ao passo que os bantos se acomodavam melhor ao trabalho do campo, como se eles aceitassem sofrer melhor, e misturavam sua cultura muito facilmente com o cristianismo, de forma que os cultos bantos estão ali diluídos com o cristianismo, e eles não mantiveram, isso é totalmente enganoso, eu acho que é muito problemático hoje a gente olhar para esse material que foi escrito, né, 100 anos atrás e repetir isso, ser um senso crítico, e o que, infelizmente, muitas pessoas ainda fazem, usam esses cânones da Nina Rodrigues, Arthur Ramos, até o Edson Carneiro, que tiveram grande contribuição para os estudos das populações africanas, mas que tem uma série de equívocos, hoje a gente não pode repetir mais equívocos, né, então, o próprio Edson Carneiro, assim, que escreveu sobre os negros bantos, manteve uma série de olhares que eu discordo, né, e hoje eu penso assim, tem que, a gente tem que compreender várias coisas, né, que o Nina Rodrigues não colocou e seus discípulos pouco também, que o, a presença portuguesa nessa região Congoncosa é muito antiga, né, então, o cristianismo no reino do Congo é muito antigo, muito, muitos povos dessa região já vieram para cá com a experiência de conhecer os símbolos cristãos e já uma interpretação do catolicismo, então, a historiografia brasileira na hora que foi tratar, ele desconsiderou as experiências africanas primeiro, eu acho que é um grande equívoco que parte, que é decorrente de outras, né, e um outro fator interessante é perceber como que isso vem sendo alterado nos tempos presentes, e muito do que se tem produzido, assim, nos últimos dez anos para cá, e é bem honroso isso, que foi trabalhos dentro da academia produzidos pelos próprios filhos de santo de terreiros Angola, então, hoje a gente tem uma produção ainda que pequena, ainda que desconhecida, mas existe dentro da USP, da UNIFESP, até da UNICAMP, ao grande universidade, que os próprios filhos de santo, os próprios praticantes, estão dando suas contribuições acadêmicas, construindo seus olhares sobre as vestimentas, sobre a performance, a partir de um ponto de vista interno, isso é interessante, né, que o próprio povo de santo construindo teses sobre si mesmo, então, a gente está tendo pesquisa de muita qualidade, que buscam até discutir essa supremacia global, o nagocentrismo, né, e trazendo a cosmologia centro-africana para o foco das discussões, partindo de outra matéria, desconstruindo isso, por exemplo, quando se fala assim, a orixá, o inquice, ele é um orixá, é o nome bando para o orixá, e buscando fazer uma outra releitura disso, o que é o inquice lá em Angola, na África Central, como um todo, é uma outra noção, não pode ser traduzida simplesmente, pegar conceitos e termos do universo Yorubá e transportar para o universo Bakongo, Kimbundo, então, eu sinto também, a gente está engatinhando, nascemos ontem, mas o que é louvável é que esses estudos, os primeiros estudos estão sendo feitos por pessoas com pertencimento e que consultam tatas, sim. Isso não seria o famoso sincretismo que foi imposto pelos colonizadores, da mesma forma que se confundiu, se confundiu aqui no Brasil, quer dizer, aqui também houve esse sincretismo, essa confusão, uma, de pura parte, foi estratégica para se fugir da perseguição feroz, imposta pelas religiões dominantes, que é o que faz apagar e invisibilizar as tradições africanas como um todo, é, na realidade, as religiões dominantes e que chega com o seu poderio e termina eliminando o que não se coaduna com ela ou que não lê a sua cartilha. E, pelo menos, é o... foi um pensamento que me veio aqui, uma inspiração, que, para contribuir com a... Perfeito. Perfeito. E, historicamente, pensar que as tradições, elas também são flexíveis. Em determinado momento, o povo de Angola fala, ah, é quase a mesma coisa. Hoje, busca já, pelo menos, afirmação, identidade, o senhor que vai atrás das suas origens, dos próprios mitos fundadores, do seu lugar de pertencimento. Não precisa nem pegar na cosmologia, esconder atrás de santos católicos e nem de orixás, de outra matriz. Então, também sinta-se que as tradições são permanentemente construídas. Essa busca por enraizamento, seu papel é essencial. legal, Leila. Agora, John Bella, já que você voltou aqui, estava com problema técnico, mas voltou, ainda bem que você voltou, eu queria fazer uma observação. Qual é a dificuldade do governo de Angola, das autoridades que cuidam da cultura, de dar uma atenção à revitalização dessas tradições que tanto contribuiu na construção do próprio país? O Cótamo, o Eliambo, está me dizendo, professora, que o nosso irmão John Bella está travado. Então, enquanto isso, enquanto ele retorna aí, a Júlia, Júlia Ambumba, ela dá uma risada aqui, ela já era viva na altura. Jorge Barreto, Tata Mutaymi, bate palma, abóbora, que bom, Carlos Liberato, um debate linguístico histórico de grande importância. Obrigado a todos os participantes. Grande abraço desde Aracaju. Aracaju, está em peso aí. Tata Katu Vandesi, boa tarde, a bênção. Eu percebo um movimento agora convergido para este interesse, diz Graça Fernandes. Ápio, vinagre, nascimento, excelente pergunta, Tata. Eu acrescentaria a seguinte questão, não seria o momento de nossos irmãos e irmãs que têm construído esse novo momento, levar esses conhecimentos para nossas comunidades também, viu, viu, Tata? É, um forte abraço ao senhor e toda a comunidade do terreiro São Joia da Goméia e do Bancoma. É, Júlia Ambumba, canta com Caetano em dilema, samba, é filho do Semba. Júlia Ambumba está inspirada, viu, está lá em Luanda. Didan Roubraga, exato. Jorge Barreto, Tata Mutayme, com certeza professora Mariana Breck. Carlos Cavungo, Tata Naru Ochi, Mariana, parabéns, é necessário colocar os pingos nos is. É a opinião do Tata Inki Sinaru Ochi, Tata Carlos Cavungo, lá de Belfort Ocho, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, acompanhando o nosso diálogo, vai acompanhando, vai compartilhando a nossa live, vai curtindo aí, se inscrevendo no nosso canal no YouTube, precisamos alcançar o número de mil, e mil inscritos, para que nós tenhamos mais condições de apresentar outros debates, outros diálogos importantes, como esse que estamos tendo aqui com a professora Mariana Breck, falando sobre histórias da Rainha Ginga e outras resistências. O Jorge Veríssimo, bom domingo. Estamos aguardando aí o retorno do nosso irmão John Bella, que está lá com dificuldade técnica em Luanda, capital da República de Angola, para onde nós temos tido, professora, o nosso olhar, isso já faz, agora, segundo a professora Camila Gomes, Cota Muxinandê, acho que faz dez anos que nós fazemos nessa viagem Angola-São Paulo-Luanda, Luanda-São Paulo, Geralda Chaves Soares, Geralda Chaves Soares, só não disse nada até agora a nossa querida Geralda, um forte abraço por estar nos acompanhando aí, vai compartilhando essa live aí, vai curtindo, mandando aí os 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 coraçõezinhos, né, agora, professora, essa, essa, a senhora, nessa, nessa pesquisa, nesse trabalho de pesquisa que a senhora tem impulsionado e tem feito, a senhora tem visitado alguma comunidade tradicional de terreiro? Então, essa é o meu próximo desafio, né, e aí, no sentido também de o que o professor o Tata, o Belfort Rocha, colocou, o Tata Carvalho, é necessário trazer isso para as comunidades, esse diálogo, uma reflexão sobre a produção acadêmica sobre o terreiro, o tanto que é difícil a gente pesquisar tradições sem o pertencimento. Então, por isso, eu gostaria de ressaltar que é louvável que cada Tata que está assistindo deve fomentar que os seus próprios discípulos, seguidores, né, produzam os seus próprios olhares sobre o candomblé, evitando, sem olhares externos. Inclusive, professora, para essa discussão, eu achei por bem, isso foi inspirada pelos ancestrais, penso eu, pelos antepassados, viu, John Bela? Eu fiz questão de fazer esse diálogo a partir daqui do solo sagrado do terreiro de candomblé. Nós estamos aqui falando ao vivo do Inzo Tumbalesim, Tua Unzambi, Ungana Cagungo, Casa Pedaço de Terra do Deus Senhor dos Mistérios, que é o nosso terreiro de candomblé. Aqui, a rodovia Armando Salles, 5205, num recreio campestre em Itapecerica da Serra, região metropolitana, sul-oeste da Grande São Paulo. Então, por isso, como a temática, eu achei interessante, e dado que, o John Bela, eu não sei se você tem conhecimento, mas Matamba, a rainha ginga, é a rainha de Matamba, Matamba, é uma divindade incorporada pelas pessoas do candomblé de Angola. E agora, só deixando um pouquinho, professora, depois a gente volta com a senhora, se não o John Bela cai aí, a gente não consegue, que é... 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 Mariana Bela, que tem sido enriquecedora, e também a do John Bela, mas vamos explorar bem ele, e dizer... E como você vê isso, o John Bela? Matamba virou um espírito, né, que inclusive é mera similitude, não é a mesma coisa. Aoiá, a Inhansã, né, do povo Iorubá. Matamba é uma divindade incorporada pelas pessoas de candomblé. Eu acredito que seja em função, que é a minha maneira de ver, em função de... Matamba foi um grande reduto da rainha ginga, portanto, a sua própria retaguarda, segura. É preciso ver que o reino, eu tenho estado a chamar que aquilo era já o Império Angola, o reino de Undongo, ele partia da ilha de Mwanda, que é Mwazanga, aí é o oeste, e a leite ia para aquela parte da lunda, uma área onde chamam os bângalas, ao sul descia até o planalto do Biel, passava aí onde estava o lado, onde foi ver o reino do Bailundo, e o norte chegava numa área chamada Mwila, que atualmente hoje é uma área bacongo, que faz fronteira com... fazia fronteira com os homens. agora, em função das guerras que lhe eram impostas pela dominação pelos portugueses, a rainha vai encontrar na região de Matamba, como... é bem provável, é bem provável por ser o santuário onde vem então os escravizadores dali, e vem, quer dizer, eu acho que é mais ou menos um resguardo, é um resguardo, onde tudo fica, onde tudo é um destino, onde tudo é secreto, que é a Matamba, onde é que vamos, e eu acredito que é assim, não é, o terreiro, que é uma coisa onde tem especificidades próprias, ali já estive, já estive em... em São Paulo, e... em Taubaté. Aquilo era aquelas coisas todas, e eu acho que eu fui convidado a existir, a justificação do porquê que é Matamba, porque foi na Matamba onde ela escorregava, e tala mongongo, depois ali, que significa que o mundo olhai, observai o... Ela, 5 de maio de 1600, ela é perseguida, portanto, em função, quando ela vai fingir, não é, que aceita os acordos, mas afinal, na retaguarda vai juntando tropas, formando quilombos, para enfrentar os portugueses. Quando ela sentiu que as tropas estavam todas já completas, ataca os portugueses e empurra-los em posições muito recuadas até Luanda, quase. Ora, claro que o rei de Portugal, na altura era o don... o Felipe IV de Espanha, vê o perigo, vê o perigo, então vai mandar tropas que eram comandadas pelo Bento Banha Cardoso, que já tinha sido governador de Angola de 1611 a 1615, para persegui-la. Portanto, houve um massacre generalizado da gente para mostrar onde estava a rainha. Muita gente era feita prisioneiro e direito, embarcava direito, normalmente eles iam para Pernambuco, aqueles foram agarrados naquela altura, e porque a ordem era agarrá-la viva ou morta, mas de preferência é viva. Ela é encontrada nesta área da Matamba, a coluna dela, que é em Talamongon, que é nesse dia 25 de maio de 1629, em que há um violento combate. O historiador português João Maria Cicaré de Azevedo escreveu no seu livro que nessa batalha, como é que ele escreve, à frente das suas tropas, a rainha lutava como liou a ferida. É isso que ele escreve, à frente das suas tropas, a rainha lutava como liou a ferida. mas os africanos estavam de vantagem. Por que? Ele explica. Nessas batalhas, para além dos soldados, os soldados portugueses eram auxiliados por soldados alemães e de outras nacionalidades, principalmente italianos. Está lá escrito. Então, toda a sua corte é aprisionada, a maioria dos seus generais são mortos, vão atrás dela a cavalo. Ela atira-se nesse precipício de Italamongongo, eles vinham a cavalo, então tiveram coisas que não também cairiam no precipício. Quando descem, vem ela a descerem entre as lianas, tal tinha feito os pátalos, nas videiras. Vem a descerem, e aí depois, acho que na altura foi o João Correia de Sousa perguntou, por que vocês não atiraram? Eles disseram, não, porque tínhamos ouro ainda agarrá-la viva. E ele disse, então eu quero ela agora, quero ela viva ou morta, porque foi a única que sobreviveu naquela altura. Nessa região do Matamba. Logo, o Matamba vai ser um lugar místico, onde desaparece a própria soberana, ninguém sabe onde é que ela foi. Um, ela desapareceu, portanto, tudo isso foi escrito pelos inimigos que a combateram, porque eles tinham que apresentar dados. Eles tinham que apresentar como é que vocês não apanharam, então escreveram, não, só não apanhamos porque ela fez isso, fez aquilo, fez aquilo e fez aquilo. E havia uma parte em que eles diziam que, olha, se você queira, ao gravar o umbundo, o nego, é melhor deixar isso por escrito, porque o nego nunca vai aprender a ler. Havia isso. Deixa-me escrito porque o nego nunca vai aprender a ler. Vamos continuar, então a gente vai escrever, vai ficar para longe. a verdade, a gente vai colocar ali. Então, mas hoje nós aprendemos, temos estado aí nessas capitais onde estão as cartas dela, que ela escreveu para o Papa, as cartas que eu escrevia para os portugueses. Vocês não vão imaginar, nós recebemos todas essas, fomos em busca das cópias dessas cartas no Vaticano, na Biblioteca do Vaticano. O que ela falava é a resposta que recebia. O português dela, acho que a Mariana viu as cartas, portanto, o português que ela escrevia, a assinatura a letra dela, aquilo é fantástico que nós encontramos no Vaticano. Nós estávamos a falar de uma personagem muito misteriosa naquele tempo. A forma, a vossa mercê, que eu não quero dizer, ninguém sabia onde saiam aquelas palavras dela. E o que ele, depois nós comparávamos a resposta que recebia, também estava lá a resposta, e vimos que o da, quer dizer, que é o contrário, que o da Ginga era muito mais iluquente, muito mais inteligente, muito mais bem regidinha, regidinha. Então, é aí, do meu ponto de vista, com toda humildade, acredito que é aí onde eu acho que é Matamba, porque Matamba não é um lugar qualquer. Quando se fala de Matamba, não é um lugar qualquer. É um lugar de, tanto que Ndongo, Ndongo tem vários significados, que era a capital do reino, a cidade mais importante do império, havia vários estados, o estado mais importante, que era Ndongo, a Matamba, Cassange, o Ndembo, Kisama, não é? O estado livre da Kisama, era isso, que tudo aquilo pertencia ao próprio Ndongo, não é? Mas a Matamba, aquilo que eu digo, a Matamba era o estado secreto, era o estado onde estava todo, por isso é que a Ginga gostava muito da Matamba, aliás, ela teve que invadir a Matamba em 1626, para poder ficar lá, destituiu a prima, que era a Muongo, não é? A Muongo Cambolo, que é a rainha Muongo, que era a filha do Pio, para ela ficar lá, senhora, mas do ponto de vista era aquilo que ela fez, não apenas porque invadiu. O que é que vai acontecer? Na coligação, os estados que se aliaram, quem não se quisesse aliar, ela tomava a força, que era a Kisama, ela invadiu a Kisama, Matamba e Cassange, mas no entanto, o Ndembo, mais um outro, que era o Popundongo, não é? Que é aquela região toda, portanto, do Rio Lucala, que já eram aliadas a ela, então ela ficou, mas ela estava disposta a recuperar o Império do Pai, para pegar as tropas e lutar, e conseguiu, até um certo ponto. Mas também foi fazendo vários inimigos, que é o povo Kisama, não é? O povo Kisama, depois era o Kisama, e o, aquele outro, e os dois, o Ari, que é Luange, que é Luange e Aire, um que depois é filho do outro, o Ari é que Luange e que Luange Aire. Portanto, eu não sei se, enquanto eu falava, deixei de vos ouvir, não sei se vocês ouviram aquela pergunta, o que eu fui contando, não sei se ouviram. Foi muito falecedora, foi muito falecedora as suas colocações. Eu queria dirimir uma dúvida, John Bela, existe aqui no Brasil um movimento chamado nação Kassange, que é uma outra vertente de Candomblé. Existe essa nação Kassange ou os Kassange, ali da bairro do Kassange, integra o mesmo povo ambundo, ou seja, o povo quimbundo? Perfeito. Aquela parte era o reino chamado Estado Kassange, que é onde está a bairro. Mas fala que língua? Quimbundo. Quimbundo. Ok. Também é quimbundo. Há uns, portanto, todo o mesmo grupo pode ter, não digo, um sinônimo de uma outra fala. O que acontece, às vezes, nessa língua? Pode ter diferentes variações. Variações. Não, mas eu não diria bem variações. É o mesmo que o seguinte. Vem um estrangeiro que está a aprender o português. E o outro, são dois. O outro aprendeu o que é importante, o outro aprendeu o que é útil. Esquece de outra maneira, leste de outra maneira, mas são as mesmas coisas. E o outro vai discutir. O outro não sabe falar o português. Isso não é útil, é importante. Está entendendo? Então, é a mesma coisa. São sinônimos. Se deste lado falam que é útil, o outro fala que é importante. É por aí. Muito interessante. Se esse lado dizem que é útil, o outro dizem que é importante. Sim. É mais ou menos isso. Então, eu não diria que são variantes. É a mesma coisa, só que cada um utiliza o outro. Conforme nós e o Brasil, falamos português, mas há muita coisa aí que eu fiquei com medo. quando eu fui para a Bahia, determinadas coisas, eu não podia falar, eu estava com o conto, eu tinha que dizer, para cuidar de um direito. Eu fui chamar rapariga, nós aqui é rapariga, uma donzela, não é? Uma donzela, uma mulher virgem, etc. Rapariga. Uma moça. Uma moça. Moça, donzela. Aí eu fui lá, eu disse, oh, mas... Eu já estava aqui, fui atendido por aquela rapariga. Rapariga? Eu ia chamar rapariga. E eu não sabia. Então, o meu coiso, que o escritor, o Roberto Leal, não, ele está te ilogiando, ele está te ilogiando porque ele é de Angulano. A rapariga lá disse, oh, não, rapariga, que aí eu não sabia. Absolutamente. depois eu fui para um... Eu estava na andada de táxi. Então, eu disse, olha aqui, vou dizer, não, 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 não vamos, vamos de ônibus, ônibus, não, mas tem uma bicha no ônibus, que é bicha, bicha é fila. Eu não sabia. Todos olharam para mim, que é a fila, quis dizer que tinha fila, eu não sabia. Então, ele costurou de zero, são coisas da cor, mas com outros significados, etc, etc, por aí. Vamos dialogar um pouco com os nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook e o YouTube. Levi Freitas, um grande abraço, do Ceará, obrigado pelos ensinamentos. Salomé, Maria Salomé Alves, de Praga, em Portugal, norte de Portugal, muitos parabéns pela temática abordada, um especial agradecimento com quem muito tenho aprendido acerca da rainha Ginga. Beijinhos em Portugal. Ela está lá em Braga, no norte de Portugal, nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência aí, viu, Maria Salomé Alves. Jorge Veriz, muito bom, pesquisas e abertura da alma africana, história e religiões. é o que disse o Jorge Veríssimo. Geralda Chaves Soares, abraço, sou do Jequitinhon, da Minas Gerais, vizinha da Bahia, região colonizada, invadida por militares, com guerra e escravidão africana e indígena, com muitos povos de terreiro. Um forte abraço, Geralda, e a todos que estão aí nos acompanhando da região do Vale, do Grande Vale do Jequitinhon, nas Minas Gerais, terra natal da nossa idolatrada professora Mariana Brex. Temos aqui também o diálogo Edmilson Moraes. Fui informado por um colega que a elite angolana assimilou muito a cultura portuguesa, a ponto de, em Luanda, os falantes de suas línguas maternas serem discriminados. Procede aí, o John Bella. Edmilson está aqui dizendo que foi informado por colegas que a elite angolana assimilou muito a cultura portuguesa, a ponto de, em Luanda, os falantes de suas línguas maternas serem discriminados. Infelizmente, isto é uma verdade, porque, bom, imaginam vocês os portugueses saíram dali em 1822, em Angola, foi só em 1975. E depois, logo a seguir, deixou uma guerra atroz, não tivemos tempo. O problema é porque não temos essa língua nas escolas. Então, eles deixaram esse preconceito que está sendo muito difícil ainda sair entre nós porque, meio que ela não é aplicada no sistema de ensino. Eu acredito que se fosse quando vai ser aplicado no sistema de ensino, todo mundo vai ser obrigado a aprender para passar da classe, as coisas aos poucos vão mudando, não é? É com uma tristeza que eu digo que, infelizmente, isso é verdade. Mas, vamos cantando ainda as músicas, temos o grande cantor bonga, que 90 ou 95%, se não 96 ou 97, ainda se apresenta nas suas canções com esta música e vários outros cantores, mas, em função dela não ser aprendida nas escolas, toda a juventude cresce sem saber ler nem escrever, tem estado alimentar ainda mais, não é? Determinadas as elites a discriminarem quem fala esta língua. Infelizmente, sou obrigado a aceitar, que é uma realidade. É, Camila Gomes, que o A Matamba, Viva Matamba, Liliane Braga, em Dembo em Min, doutora pela PUC, que o A Mameto, pela PUC de São Paulo, que o A Mameto Matamba, Macoiu, Tata Catuvanho, e saudações da professora Mariana Brex e ao jornalista e escritor de Ombela. Nereu Cavalcante, Beleza de Ginga sobre a Rainha Inzinga, ou Inzinga, tema muito importante para o entendimento da cultura brasileira. Salve, Mariana, Axé Guerreira, Macuiu, Tata Catuvanho, e gratidão por criar essa TV Tumansi. Muito obrigado, viu, Nereu Cavalcante. Agradecemos mesmo a você, que está aí. É um grande contribuidor que está nos acompanhando, assistindo os nossos diálogos, as nossas discussões. Maria Salomé, Maria Salomé, nós já não somos mal, de Ombela. Loi, oi. Alguma coisa está dizendo. Jorge Veríssimo, bem-vindos, abraço a todos, de um abraço da família brasileira. Axé, aí ele quer dizer, Axé, bem-vindo, Axé. Camila Gomes, Muxinandê, professora Mariana, conta um pouco sobre a relação da rainha ginga com a ginga da capoeira. Mas existe duas? Professora Mariana, conta aí essa história aí. Gratidão, querida Camila, irmã, mãe da capoeira angola, né? Saudação a todos, os angoleiros, Nereu, família aí que está participando. É uma, na verdade, essa pergunta da Camila é que me motivou a fazer o doutorado, sabe, tá? Porque eu, como pratico capoeira angola, antes de começar a fazer o curso de história, comecei a entender a história a partir da capoeira angola. eu, como eu disse, sou muito grata ao mestre João Angoleiro a ter me apresentado a ser ginga. Mas a ginga da capoeira... A senhora é capoeira também, professora? Sim, sim, sou do grupo Eu Sou Angoleiro de Minas Gerais, do mestre João Angoleiro. E foi aí que eu comecei a aprender, foi aí que a minha porta de entrada para o universo da história da África foi através da capoeira, do candombe, do congado. Então, o meu percurso passa primeiro pela cultura tradicional e até, voltando naquela questão, eu, primeiro, antes de saber do reino de Matamba, eu vi Matamba dançar, a Inquice Matamba. E foi a partir da dança da Inquice Matamba que eu comecei a associar com a história da Rainha Ginga, não o contrário. Eu mando um abraço para o pessoal do Manzo, em Gunzo, Caiango, em Belo Horizonte, a mãe e a Figenia, em Andê, foi onde eu me encantei com o Candomblé Angola para você acompanhar as festas e aquela é uma história que a gente aprende de ver a dança, ver a dança da Matamba a gente sabe que ela é guerreira, poderosa, mas a pergunta da Camila ela foi a que conduziu a pesquisa do doutorado, porque dentro da capoeira a gente tem essa palavra, o movimento básico Ginga, primeiro movimento que todo mundo aprende quando começa a capoeira, é aquela palavra da minha Ginga que todo mundo sabe o que significa esse movimento para não perder ou para se tornar invencível, imbatível. E será que era uma coincidência o movimento chamar Ginga? Será uma referência a esse personagem histórico lá do século XVII? Então, a primeira vez que eu comecei a questionar foi num livro, um livro muito bom, muito consagrado, um dos primeiros que eu li que falava sobre as populações angolanas, que chama O Trato dos Viventes, do Luís Felipe de Alencastro. É um livro excelente, mas num pé de página ali ele coloca que Ginga viria de uma palavra em alemão, é uma palavra que vem da raiz e do alemão, e que não tem nada a ver com a rainha Ginga. Ele fala ali em uma, duas páginas da rainha Ginga e coloca isso numa roda de rodapé. Não tem nada a ver com o movimento da capoeira. Pois bem, eu capoeirista, como coloquei para vocês, comecei a estudar a rainha Ginga, depois comecei a fazer a capoeira, e o tempo todo que eu li a história da rainha, eu falo, nossa, mas ela é muito, esse é o próprio movimento da Ginga, essa capacidade de enganar, de fugir, de nunca se entregar. Então, essa passagem, por exemplo, que o John Bella citou, dessa fuga, que ela desce num precipício amarrado por cipó, cheia de fugas fantásticas, a história dela foi cheia desses movimentos impressionantes, essa grande movimentação. E para eu comprovar a minha hipótese de que a Ginga da capoeira é uma referência à rainha Ginga, foi trabalhoso. Primeiro que a própria academia, essa minha orientadora, falou, não, isso é um delírio seu, você não vai conseguir provar isso, é muito difícil, porque você precisa de uma pesquisa linguística, e aí eu fui fazer essa pesquisa linguística lá nos dicionários de várias línguas centro-africanas, para perceber os significados da palavra Ginga. português, como que a palavra Ginga entra no nosso português? E a partir do que os mestres angoleiros, os grandes mestres e mestres, hoje que são as referências desse saber, explicam. Então, e é incrível o tanto de similaridade que os mestres apontavam, na hora que os mestres saíram de explicar, Ginga é a capacidade de enganar o inimigo, Ginga é esse sobe, desce, cai e levanta, é o próprio movimento da rainha Ginga, o próprio movimento dos guerreiros dela era esse sobe, desce, cai, levanta, rola, de forma a você não se tornar um ponto fácil. Outro significado, essa movimentação constante, como o John Bella colocou, ela andou o território todo, boa parte do que hoje é o território de Angola, são várias províncias que ela circulou, então ela nunca estava no lugar certo, nessas guerras que ele colocou do Bento Banha e Carturdo, ela estava fortificada numa ilha do Rio Kwanza, que é um rio cheio de ilhas, e ela dava pista que ia para um lado, os portugueses iam atacar aquela ilha, e ela migrava para outra ilha, então ela se movimentava constantemente a fim de enganar os inimigos. É impressionante como que as formas como o Capitão Cardonego usou para explicar, o Cavaz usou para descrever as guerras dela, são os mesmos adjetivos que os mestres de capoeira usam para falar da função da ginga, então essa é a capacidade inventiva, mesmo de não perder, de não ser derrotado, custe o que custar, uma outra movimentação característica da capoeira angola, que é a chamada, reflete muito mesmo a sabedoria da Rainha Ginga, de falar, não, calma, você faz a chamada, o jogo está muito ruim para o seu lado, você está tomando, calma, você faz a chamada, e o mestre Pachinha falava, ai de quem entrar sem atenção numa chamada, ai de quem confiar que aquele capoeirista está pedindo uma trégua, e em diversos momentos a Rainha Ginga fazia isso também, trégua, não, por favor, não me oprimam tanto, eu sou católica, eu sou batizada, eu quero ficar aos pés do rei de Portugal, ela escrevia isso nas suas cartas, ai o goberto do Ben Cardoso, por exemplo, caiu numa dessas uma vez, ah, então vamos dar uma trégua para a Ginga, três dias sem atacar, quando foi ver, ela já tinha fugido, e ainda deixou a ilha que era o alvo, lotada de varíola, morreu o exército todo, caiu na chamada, então essa movimentação, a gente vê o capoeirista fazendo, não, calma, não, vou fazer um jogo camarada, vai entrando sem atenção, você toma uma cabeçada, então a própria movimentação da Rainha Ginga, eu sinto, a conclusão do doutorado foi justamente que essa sabedoria toda, ela foi incorporada no sentido mais literal da palavra incorporação, ela veio para o corpo, é uma sabedoria que não é literal, não é na palavra, por mais que a gente reconheça a importância das tradições orais, essa é uma sabedoria que não é só através do verbal que ela foi repassada, ela foi nessa movimentação, nessa habilidade de enfrentar a dificuldade, de nunca se render, e de saber colocar a roupa para cada ocasião, de fingir que você é amigo, então tudo isso é bem perceptível no jogo de um bom mongoleiro, essa sabedoria, essa disfarçatez, essa enganação toda, então eu digo assim, eu concluo que não é que os mestres de capoeira conhecem a história da rainha lá do século XVII e conseguem transmitir, contar a história em si, mas essa sabedoria é mantida e viva, essa sabedoria de resistir a esse jogo corporal, então através dessa própria memória corporal, essa sabedoria da Ajing entrou numa movimentação, ela é como se ela fosse eclipsada através de um movimento, que é isso tudo, e a Ajinga, ela é justamente assim, o que os mestres antigos falam, é o mais básico, o mais essencial, mas é o mais difícil de ser conceituada, de escrever, porque ela é infinita, é a mesma dificuldade que a gente tem da rainha Ajinga, de colocar um fim nela, de sintetizar, ela é tudo, e cada um tem essa habilidade, então ela é a alma, essa é a essência da capoeira, então na hora que a gente pensa a capoeira como uma ferramenta de resistência criada pelo povo de Angola e outros povos africanos, a partir das suas sabedorias, das suas cosmologias, como a capoeira traz vários elementos de enraizamento, de pertencimento dentro dessa matriz banca, vários elementos das filosofias e das sabedorias centro-africanas são reveladas através da capoeira, aí eu questiono a Lei Castro, como que o principal movimento, a alma e a essência da capoeira veio de uma palavra alemã, vamos reconhecer, vamos atribuir a importância das línguas centro-africanas, do quimbum e de várias outras que também trazem essa palavra e seus cognatos, ginga, vamos reconhecer como constituidor da nação brasileira, vamos atribuir ao mérito dos povos angolanos terem construído seus movimentos e através desses movimentos a gente não percebe, se a gente não pode falar que percebe a história, com toda a sua complexidade, que foi a história dessa mulher, a gente consegue absorver essa capacidade, essa sabedoria que está presente em muitas mulheres brasileiras, que é essa sabedoria de não deixar a peteca cair, que está difícil, mas eu estou rebolando e aí ninguém vai me vencer mesmo, essa capacidade, essa resistência que o movimento ginga traz. E eu não consigo ver de outra forma, é a própria rainha ginga para mim viva. Agradeço a Camila por trazer essa oportunidade de falar sobre essas relações. Eu quero bastante esclarecedora a fala da professora Mariana Brex, e eu quero cumprimentar o professor mestre Renato Luciana Botão, Renato Birajara Botão, que foi, que há uns anos atrás ele fez um trabalho da reafricanização do candomblé de Angola como suaté de mestrado na Unesp de Marília, que teve como orientadora a professora Cleide Lepini. Eu quero cumprimento ao professor Renato Birajara Botão, que está acompanhando aí da Zona Leste, da Zona Leste de São Paulo, daqui da capital paulista. E vamos dialogar aqui com os demais internautas. Nereu, já falei aí. A Liliane Braga, doutora pela PUC de São Paulo, sobre estudos da cosmogonia Banto no Brasil, há um importante trabalho de Mung Kiyungu. Jean Batiste, pela PUC de São Paulo, de 2003. Não sei dizer se foi publicado, mas a dissertação está no website da PUC. Júlia Ambumba, está dizendo aqui, grande John Bella, batendo palma. Liliane Braga, o artigo de Batiste, está online no site da revista África USP, com o mesmo título da dissertação mencionada acima. Dinamismo Cultural Banto e Religião, o resgate das estruturas simbólicas banto. Então, recadinho aí da doutora Liliane Braga. Babalorixá, Cláudio Pinheiro, gratidão, estou amando. Didam Rô Braga. Obrigado pela partilha de tão rico o aprendizado. Ele aqui de novo, Mariana, saudade de nossas aulas. O nome dele, o nome dele fala assim mesmo, é Didam, professor? Obrigado. Eu acredito que a dona Maria Raimunda Braga, lá da Casa Fonte Achante, Didam é a filha dele. Lá do Maranhão. Querido. Legal. Aqui na Unébria, através da professora Ieda Pessoa de Castro, houve um convênio com a Universidade de Luanda para o ensino de Quimbundo no curso de letra. Quem dá o recado aqui é Edmilson Moraes, certamente lá de Salvador. E a Aradamaceno Cota Sindereui, daqui do Innsitubansi, Mameto Cusassa, mãe criadeira aqui do terreiro, que o Amatamba, sempre bom aprender com os irmãos. Ela também foi iniciada há mais de 30 anos para o Inquice Matamba, pela saudosa Mameto Angorô, cala de ideia, mãe nissinha de Angorô, baiana de Piau, que teve candomblé aqui em São Paulo, na região do Rio Pequeno, no Jardim Esmeralda. Jorge Barreto Tata Mutayme, que lindo e profundo. Professora Mariana Brex, parabéns. Tata Mutayme está dando os parabéns aí, viu, professora Mariana. Está achando interessante, achou interessante, esclarecedora as suas explicações. Nereu Cavalcante, como essa sabedoria da ginga se movimenta na educação básica? Como trabalhar com essa cultura? Ele quer dizer isso, né? Africano-brasileira, em espaço ainda racistas e intolerante à religiosidade de matriz africana. Vocês querem responder isso aí? A senhora quer responder essa colocação aí do Nereu? Com certeza. Pergunta muito importante. Porque eu sinto que não adianta nada a gente produzir coisas maravilhosas, transformadoras dentro da universidade e que não chegam na educação básica. Porque eu entendo que a história da rainha ginga ela transforma nossa concepção, nosso entendimento de África, né? Na hora que a gente vê que os reinos africanos não eram em nada inferiores aos reinos europeus, que a ginga conseguiu destruir as campanhas militares portuguesas durante décadas, né? Ela realmente era imbatível. Então, desmonta a ideia de inferioridade, que a dominação, a escravização foi fácil, algo natural, como a gente costuma aprender, né? De forma errada. Mas não adianta nada a gente ficar com esse conhecimento lá na biblioteca da USP, sem que chegue na educação que consiga realmente trazer isso como conhecimento útil e válido para as nossas crianças desde pequenas. Porque eu acredito mesmo no potencial transformador da educação. Eu realmente acredito que se as crianças conhecessem a história da África a partir da sua grandiosidade, a partir dessas grandes mulheres que governaram estados ricos, que foram dentro do centro econômico de várias épocas, a gente constrói uma ideia capaz de combater pensamentos racistas. Sim, eu acredito nessa potencialidade. E pensando nisso, considerando essa história fundamental para ser conhecida, em 2016 eu publiquei um livro de história em quadrinhos com as ilustrações do mestre João, um goleiro desse mesmo meu mestre, que ele sempre desenhou capoeira, desenhou dança afro, e aí eu fiz o convite para ele ilustrar com os traços bem, não sei se vocês conseguem ver, os traços são bem afro, assim, uma perspectiva que traz a cultura, que traz a corporeidade, né, através das vasos da capoeira, da dança afro, então é um livro muito bonito e interessante, assim, para ser trabalhado na escola. As crianças adoram porque se reconhecem, reconhecem aqueles movimentos, reconhecem a chapa de frente, e conseguem aprender essa história de uma forma fácil, divertida, um livro que se lê rápido, e traz esse senso de identidade, onde eles reconhecem essa grande mulher como referência histórica, né? Então, aproveito e faço a publicidade aí desse trabalho, chama Rainha Ginga, Guerreira de Angola, que é um livro pensado para chegar na educação básica, ele conta a vida toda, a trajetória toda da Rainha Ginga, e no final traz as reflexões com o presente, né, com a cultura brasileira, e também traz um, várias palavras em quimbundo que fazem parte do nosso cotidiano, como Quilombo, Quitanda, Quigila, e possibilitando esse conteúdo para a educação das relações étnico-raciais chegue de forma qualificada na educação. Então, a minha contribuição também para a educação básica é um terreno que a gente tem que entrar mesmo, tem que trazer e vencer os preconceitos desde pequena. Eu acredito, assim, por que não trabalhar com a mitologia dos orixás, dos inquices? Por que não trazer os mitos de origem da cosmologia bacongo, das cosmologias ambungo, para a educação desde pequeno? O que nos impede, né? E aí sim a gente consegue construir uma educação antirracista, formar cidadãos abertos, a dialogar com outras matrizes de conhecimento. Eu acredito e eu milito nessa educação antirracista, nessa transformação. A Muxinandê Camila está me lembrando aqui, eu conheço Nereu Cavalcante lá de Palma, no Tocantins, da Capoeira, agora que ela me fez, me rememorizou. Isabel Cacemira, história magnífica, fortalece nossos saberes. E Ilka Soares, Ilka, sou professora e todo esse conhecimento enriquece do trabalho. Ápio, vinagre, nascimento, o NUP, o Núcleo de Estudos e Extensão Linguística do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, lançou esse ano cursos seriados de Quimbundo e Orubá, a partir das ações do grupo de pesquisa e Orubabanto. O Edmilson está mandando um recado aqui. Livro Capoeira Angola, Ginga e Ancestralidade, resgadas à origem da arte da Mandinga, Sinésio Feliciano, Peixoto. Mestre Cobra Mansa, mais conhecido como Mestre Cobra Mansa, grande doutor da Capoeira Angola, diferente, e está fazendo muito bem de alinhar. Ele, como Mestre Capoeira, também é doutor em história, com suas pesquisas, trazendo essa ancestralidade para o discurso acadêmico. cada vez mais ocupar esses espaços é louvável. Nereu Cavalcante, de novo aqui, maravilha esse livro, já apresentei para os alunos, importante instrumento pedagógico, uma ferramenta linda para quebrar o racismo em sua essência na educação. Tata Pajé, Gerson de Incôcio, boa tarde a todos, Macuiu. Nayara Damascenes Galata, Macota, Moana Maiele, ela é daqui também do Instituto Manci, muito bons diálogos para existir lá de casa, certamente. Então, agora, eu ia fazer uma pergunta à John Bela, quando houve o problema técnico, ele caiu. Mas agora, aproveito o momento e gostaria de, antes do John Bela falar, eu vou pedir ao Moeli Ambo que coloque aí um vídeo da rainha Gingamband, já podemos... ... assassinos! É tu nunca que funge. Calma, Macambo! Angola, o nosso pai está morto! O papá morreu pelo chão de um dongo, honrou o sangue dos nossos antepassados. Acha que eles podem me trair? Acho que o som herdeiro deve continuar vivo e os umbigos dos outros devem ser todos enterrados no chão. Umbande não tem força nem inteligência para vencer a guerra contra os portugueses. Eu vou lá estar para defender o meu povo quando umbande cair. Fala, Sombani. Que pedido é esse? Preciso que vá à Luanda tratar a paz com o irmão dele. É-me? Eu? Sim. Tu és a Mucuz de Angola, Xinga. Nosso pai teria escolhido a ti para esta missão. O reino de um dongo é soberano. Não pode ser vassalo de outro. Um dongo se ama nossa terra, herança dos nossos antepassados. Eu lhe honro e lhe respeito e vou lutar por ela até vencer. Manda-lhe aí, Maian. Para que me queres aqui, Xinga? Para desprender o nosso desejo. Pelo poder que me é dado por ela, o rei de Portugal, claro, essa Xinga como a principal inimiga do reino português reúna todas as tropas para conseguir mais contra ela. Quero a cabeça de Xinga. Eu vou entregar-lhe uma salva de prata. Os portugueses me traíram, me perseguiram, roubaram o nosso chão. E nossa irmã? Ela estava lá a escutar para nos informar. A guerra só nos tem prejudicado. Eu vou dar luta aos meus inimigos até a eternidade. Não vou perdoar mais a vida a nenhum português. O que é isso? O que é isso? Mas que modos são esses como princesas? Os portugueses empurraram Xinga para fora do trono de um donco. Mas os espíritos estão com ela. O trono pertence à Xinga. Nenhum vivo, nenhum morto pode nada contra isso. Ah! 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 extraordinário construído John Bella teve grande participação na construção desse trabalho juntamente com a antropóloga Isilda Hatz. E a principal, a atriz principal aí é a Leslianda Pereira, minha amiga pessoal. Quando vou à Luanda, ela tem me dado uma atenção especial. Aliás, eu tenho dado um apoio espiritual a ela, viu, John Bella. E como foi a sensação de construir esse documentário, esse filme? Bom, obrigado. nós fomos convidados pela própria edilidade, não é? A fazer parte, porque na altura eu já tinha dois livros publicados sobre a regia. Então, eles acharam, eu conheci a história e acharam que eu podia ser consultor, não é? Consultor, mas, na verdade, a obra foi toda dirigida pelos portugueses. Eu ficava uma equipa portuguesa e, concretamente, teve a frente. Tivemos apenas uma pequena consultoria naquilo que nós achávamos, eu particularmente conhecia, não é? Não tive uma interferência muito grande dentro do próprio projeto, mas fui acautelando um outro menor, mas os que tiveram diretamente ligados não era eu, era a realizadora que era portuguesa, a própria nossa amiga Isildar, assim como que aquilo que eu posso dizer é que nós, o gulano, não tivemos uma participação muito coesa dentro deste filme, mas, passou a ser realmente o primeiro filme sobre a rainha sobre a rainha feita em Angola. Agora, eu acho, eu vi dizer, eu nunca cheguei a ver, parece que o Brasil também já tem um filme, acho que foi feito pela Thais Araújo. São coisas apenas que hoje eu vi, mas nunca vi e nunca tive. Por exemplo, a National Geographic, que quando falou sobre a escravatura, curiosamente, o documentário que eles apresentaram foi da Rainha Ginga. Criaram um documentário que eu gostei imenso também. Foi sobre, falaram da escravatura na nível mundial, mas o documentário que eles arranjaram foi a Rainha Ginga, principalmente naquela batalha mesmo do Talamuão, quando ela desce do Cipó. Foi mais ou menos ali onde os americanos arranjaram a forma e apresentaram este documentário. Estavam a falar como foi, como não foi, depois no fim disseram. Mas os europeus tiveram uma grande opositora, ou um grande opositora, depois explicaram mesmo, eles fizeram uma pesquisa válida. Tiveram um mapa onde ela, o Renan, centro de Angola, aquela parte toda. Mas existem outras pessoas interessadas a fazerem. Em Angola, estou a falar de uma empresa Terra Filmes, que é liderada pelo nosso amigo o Cineasta ao Terramoto. Temos tido algumas dificuldades, mas ela está a lutar para fazer também, não é? Um outro filme. É assim como vocês têm, eu já vi várias versões de Chica da Silva, da Escrava e Zala. Então, nesse aspecto, mais um Angolanus também está a lutar para fazer mais um filme sobre a religião que não se esgota, a própria nossa amiga Mariana Breck sabe que eu sempre pensei que podia fazer a vida dela num livro, não consegui. Pensei que podia fazer em dois, também não consegui. pensei que podia terminar em três, olha, fui forçado a terminar em quatro, mas ainda reconheço que falta muito, nem tudo está contado, porque a história dela não acabava, aliás, foram 40 anos de luta, não foram 40 dias, para além dos outros 40 de vida. Ela começa a lutar aos 40 anos, mas antes teve uma trajetória de vida para chegar até aí. então, quem quer fazer uma pesquisa aturada, uma boa pesquisa, então vai mesmo, aliás, até primeiro, onde vem a essência, que é normalmente pelo pai, as lutas que o pai faz, que há algum tempo ela vai acompanhando, e aquilo que vão dar a força, aquela diplomacia que o pai teve, aliás, a sua aprendizagem também com os missionários, não é? que frequentavam o corte do pai, e aí onde ela aprendeu a ler, a partir dos próprios missionários, e muito bem, para além da sua própria estrutura, da Umbanda, que ela tinha, e aí onde o pai meteu primeiro, onde ela começa, então, a aprender alguns dotes mágicos, como fazer chover, o moussac, que era a curadora de algumas doenças, que antevia o futuro, o que vai acontecer, portanto, eram coisas, não é? Que ela foi aprendendo ao longo de toda a sua vida, então, quem quiser realmente pesquisar e colher um pouco de tudo isso, claro que não vai ser num livro, não vai ser em dois dias, é que eles conseguem mesmo, não é? Resumir, resumidamente, daí a nossa própria Mariana Brax, parece que também já vai no segundo ou terceiro livro, portanto, quem tem muita paixão, assim dizendo, quem tem muita garra, quem tem muita vontade de apresentar uma história sobre a rainha, pesquisadora, claro que vai procurar de todas as formas e vai ler muito, eu, por exemplo, já estive na Holanda, estive em Portugal, no Brasil, em várias outras partes da Angola, nas ilhas, onde a Mariana falei há bem pouco tempo, já visitei essas ilhas, algumas dessas ilhas, visitei, inclusive, as ilhas, que ela tinha deixado as joias, e deixou as joias, teve que abandonar as joias a ser percebida pelos portugueses, abandonou as joias, e aí a conta é um mistério, porque os portugueses já tinham entrado, já tinham avistado também, disseram, não tinha forma de como fugir, estava cercado, então ela pôs em posição de combate, vão agarrar-me, mas vão agarrar-me a lutar. Bom, só sei que depois de ela colocar as joias, os portugueses não a viram mais. Vamos esconder o lugar onde ela pôs as joias, estão lá, a gente vai lá, encontra, o sítio assim, tapado, as joias estão ali, entre muitas outras coisas, muitos sítios lá, a própria, as pedras de Pungu, quando ela deixou a marca do seu pé, está lá a marca do pé e o rastilho onde levavam os escravizados, lá mais acima está o cofre do dinheiro do pai, que é uma rocha em que tu bate e houve, sente-se lá a coisa oca, no corredor do Cala, um dos joias dos rios em que ela também colocava, fez lá a sua, deixou a sua marca, ou melhor dizendo, tinha os seus quilômetros também, há lá a Pedra da Rainha, onde ela sentava para conversar, e logo a entrada de uma lanche, também há um outro orveado que era Matal de Anjinga, que também é outra pedra onde ela ficava para conversar, entre vários outros sítios que nós pudemos encontrar, aliás, daquilo que pudemos ver a casa, que ela ficou hospedada na Rua dos Mercadores, em Luanda, quando ela em 1622 foi negociar com os portugueses, provavelmente ainda esteja, logo a esquina, aquilo que eu pude ler em tempos, vi que era logo a esquina da Rua dos Mercadores, que é uma rua que ainda está, a travessa do Rosário, onde estava a igreja do Rosário, onde ela foi, não é onde ela foi batizada, porque para quem diga que ela foi batizada na igreja de Jesus, não apenas capela para ser remodelada, que mesmo lá do Palácio do Governador, até hoje também é o Palácio do Governo, onde vive o presidente, é lá onde também estava o João Correia de Souza, que foi o padrinho dela, ainda em conta, se quer dizer, eu penso que para quem quiser estudar a rainha do ponto de vista não só moral, mas também físico, ainda existem alguns elementos em Angola, não é? em que se podem encontrar o próprio túmulo dela, o próprio túmulo dela, que está em, que está no, portanto, em Cabombo, em Marimba, municipal, no interior de Malanjo, isso, e entre vários outros, a mulemba, uma árvore que o pai dela, que o pai dela plantou aí no Sambizanga, em Luanda, na terra onde nasce, inclusive, uma área chamada Petrangol, entre vários outros elementos, as próprias cartas que podemos encontrar no Vaticano, na Torre do Tombo, e algumas coisas também na Esportaria do Rio de Janeiro, algumas, algumas coisas, alguma biblioteca do Rio de Janeiro também, que podemos encontrar, bem de São Paulo, a Solange Barbosa, levou-me em tempos, esqueço-me o nome daquela, daquela biblioteca grande de São Paulo, em que pude encontrar algumas coisas que, indiretamente, fazem a diferença. Biblioteca, Mário de Andrade. Olha esta, esta, levou-me lá, foi a Solange Barbosa, portanto, a diretora da biblioteca Centro Cultural Zumbi, e mostrou-me, vi, pela primeira vez, algumas coisas que pude notar alguma, portanto, alguma referência, alguma referência a ela, uns benguelas, uns cabindas que ali estavam, alguns instrumentos, e outras coisas em que nós ainda podemos ver a memória da própria rainha, ter a memória desta grande rainha que nos deixou um enorme legado, não só para os povos, aliás, ela é falada nas Antilhas, porque sabe-se que depois de 1500, em 1580, porque os portugueses vão em Angola em 1482, em 1570, os espanhóis, não é, puderam ser Portugal. a partir daí, os escravizados angolanos deixaram apenas de irem para o Brasil para irem também nas suas colônias em todas as Antilhas, colônias espanholas, tudo na Latina, não é, Cuba, Haiti, Peru, Argentina, não é, todos esses países que rodeiam o Brasil, os espanhóis também levavam lá os africanos, antes era só, de 1482 ao 1500, era só o Brasil, mais concretamente o Brasil, mas depois daí, depois dessa altura, quando os holandeses, os castelhanos, não é, os espanhóis tomam, tomam o Portugal por causa da morte do Dom Sebastião, já os angolanos passam também aí, os primeiros angolanos portanto, se for, há uma biblioteca, acho que é isso, tem, Estados Unidos, que eles põem a Constituição dos Estados Unidos, não sei quanto número de ingleses e angolanos, nem dizem africanos, dizem mesmo angolano, Estados Unidos foi formado por angolanos e ingleses, nos encontramos aí, sem função já daquela, o código que os espanhóis vendiam os ingleses, os espanhóis vendiam os ingleses, naquela altura, então, pontangola começou a povoar quase todo, quase todo, toda a América, até porque foram os portugueses os primeiros, europeus, a irem para a África, foram logo os primeiros também a fazerem o próprio comércio, e é quem diga, né, que os, os próprios portugueses que vão, os primeiros, né, que vão para o Brasil, saem da Angola, vão direto, procuram ainda do caminho marítimo e pensam que era lá e a porta, Congo, lá nos, né, aquele, o local de partida teria, de Luanda, por exemplo, o local de partida teria sido ali onde está hoje, onde se situa hoje o Museu da Escravatura? Não, não, o Museu da Escravatura aparece mais tarde, mas ali também partia, quando, isso aí, ali é a folga do rio Kwanzaa, vinham do interior pelo rio Kwanzaa, depois iam para a Ilha do Mussulo, ali da Escravatura não vê a Ilha do Mussulo, pode estar, era a porta da Ilha do Mussulo que partia, que vinha um pouco para o Brasil, ficava uma parte do Mussulo. Ah, a Ilha do Mussulo? A Ilha do Mussulo, poxa, eles saíram um coito, depois iam para a Ilha do Mussulo, saíam do rio Kwanzaa, porque o rio Kwanzaa está a folga do rio Kwanzaa, depois iam para a Ilha do Mussulo, e da Ilha do Mussulo, então partiam para o Brasil. Mas por que? Para a América, monumento para o Brasil. Agora por que Ilha do Mussulo? Ali teria sido um local dominado por muçulmano? Não, há quem diga que pronto, as línguas, sabe que a África foi o berço da humanidade. Aqui no Mussulo é mais a sul, katekuná, Mussulo, mais a sul. Porque há quem diga, e eu tenho isso no meu livro espelhado, não sei se a Mariana ainda se recorda, que a Ilha era uma só, que está no meu livro, era uma só. Há uma tempestade que vai dividir, que é a Ilha do Wanda com a Ilha do Mussulo. Há uma tempestade, tanto uma calamidade natural que fazem, então, a divisão. Uma fica mais a sul, que é o Mussulo. Eles diziam muazanga, katekuná, muçulo. Quer dizer, aqui que é a Ilha do Wanda, muazanga, até lá, faz a sul. Então, aí porque sempre viveram lá os achiluanda, e há quem diga. Coisa linda. A Cristiana Pereira, A Cristiana. Quando eu estive no programa Hora Quente, da antiga, Hora Quente, da TPA, e... Olha, que engraçado que eu ia que eu escolhi ela para esse filme. Eu, na altura, vi uma empresa brasileira, Batuc, se a memória não falha, uma empresa brasileira, Batuc, chamou-me. Volta aí, a gente estava para fazer... Leciana Pereira é atriz? É atriz. Eu queria escolher. Quer dizer, a partir da empresa Batuc, eu disse a eles, eu estou a ver muito bem a Lisiana, que daria uma boa rainha ginga. E tal. Ela disse, será? Então, pronto, a partir daí, quando eles vão fazer, quando a Semba vai fazer o contrato com a Batuc, porque eu já tinha sido chamado com a Batuc, que os meus livros, que era para os meus livros serem então ensinados, eles continuaram a Vera Ligiana como a atriz principal. E ela depois veio fazer um trabalho aqui na TV Globo, chamada... onde ela interpretou o papel de uma... Princesa. 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 A Tairine, na novela I Love Paraisópolis, que teve uma grande parte gravada aqui na favela de Paraisópolis, aqui no bairro de Morumbi, em São Paulo. Sim. E sei que ela também fez um trabalho com a Xuxa, essa memória não falha. Uma princesa. Sim, sim. Uma princesa. E quando o documentário, John, foi lançado no Rio de Janeiro, ela esteve também participando. Aliás, esse documentário, eu estava dialogando com o Coreu Andu. É isso mesmo? Eu era o diretor da SEMBA. Sim, sim. Para um lançamento aqui em São Paulo, mas aí depois veio o problema de ordem política em Angola e aí não foi possível. Mas a doutora Liliane Braga está dizendo poderia falar mais sobre a palavra que Zila mencionava para o Mariana, seja ela por sua pesquisa ou o escritor de Ombela, se tiver contribuições para compartilhar. Vamos deixar já para o final. Nós estamos já encaminhando para o final. Tata, já me inscrevi no canal, divulguei para os meus amigos. O Edmilson Moraes está aqui dizendo. Cota, Maza de Anzambi, Jusci Mara, Macuiu a todos e a todas, parabéns para o senhor, para você, Pai Valmi, pelo tema de hoje. Ela que, parabéns, inclusive, para Cota, Maza de Anzambi, que fez anteontem 21 anos de iniciada no Candomblé de Nação Angola. Ela é, João Belo, o que ficou convencionado aqui no Candomblé de Macota, que, na realidade, Macota é duplicidade, né? Mas aqui são as mulheres que não entram no estado de xinguilamento, né? Ou seja, não entram no estado de incorporação e elas exercem um importante papel que auxilia o Tata Inquice ou a Mambeto Inquice. Então, essas que não, digamos assim, para falar trocando em miúdos, elas não recebem o santo e aí elas ganham funções importantes, funções de destaque no terreiro, de posição social, na hierarquia do Candomblé. Assim como os homens que não entram nesse estado de incorporação, de transe, de xinguilamento e que são também lhes atribuídos funções especiais como uma espécie de ministros eles formam o corpo de ministros do Tata Inquice que são chamados Cambondos ou Xicarangoma, de acordo com a cultura de cada local, no caso a Bahia, utiliza mais essa expressão Xicarangoma que vem do termo Muxiquiangoma, tocador da Zingoma. Então, parabéns aí para a macota Maza de Anzambi pela pelo pelo aniversário ela 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 foi iniciada o que é uma coisa interessante ela foi iniciada por o inquice Sambacalunga né ou conhecida populisticamente como Caiaia né que é uma era similitude de Emanjá Edmilson aqui em Salvador em Zinga já foi dramatizada por um grupo de teatro formidável temos também aqui o Levi Freitas gostaria de saber se a professora Mariana ou John pode falar algo ou recomendar alguma produção sobre as Irmandades vamos só ler aqui para finalizar os recadinhos mas vocês respondem as perguntas Liliane Braga o jornalista John Bela sabe dizer se há previsão de que de que o documentário Ginga Raia de Angola tenha uma continuação olha eu acho que nem o o o John Bela não deve ter essa 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 informação né John Bela bom eu aquilo que eu disse continuação não mas é um outro cineasta que está encontrando alguma dificuldade mas vai fazer uma outra Ginga conforme o que eu disse vocês fazem aí no Brasil né uma personagem muito falada mas é várias vezes representada por vários ou vários realizadores né estava a falar daquele escritor Fernando Maranjo que fez Escravo Isaura que já foi rapidamente representada a Poupa Chica da Silva né que também já foi várias vezes feita quer em cinema quer em televisão então desta vez um outro cineasta está tudo a fazer não é para também fazer outro outro filme provavelmente com outra atriz sobre a Rainha Ginga até porque existem muitos livros pode pegar no livro da Mariana pode pegar no meu vai pegar no meu vai pegar de outras pessoas vai pegar em Cadurnega quer dizer Ginga e também por exemplo neste documentário onde entra a Ligiana ela não aparece na infância mas já existem livros em que ela é aparece pela infância é provável que ela vai pegar aquilo onde é que ela vem tudo aquilo como sobreviveu como nasceu no livro neste filme não apresenta apresenta já lá então é bem provável que o o o terremoto e com base nisso eu ainda vou encorajá-lo mesmo a voltar a fazer ou a pensar na feitura do próprio filme acredito que há muita gente interessada em ver o monumentos nos irmãos brasileiros acredito que gostarão do filme agora o bom também é lerem nos livros que estão a ser feitos por nós vão ter uma outra ideia não só da não só da história da África mas das origens do povo brasileiro também porque o povo brasileiro tem grande mente as suas origens na nação africana não é isso e é sempre bom independentemente de tudo sabemos de onde viemos não aprendemos apenas pelos nossos colunizadores que obviamente contam mais a parte que nos interessou eu que fico nas nações africanas e sobretudo de Angola as origens nas nações africanas e sobretudo de Angola de Angola que fomos os primeiros os primeiríssimos e mais porque mesmo depois de 1822 mesmo depois de vocês terem a vossa independência a relação comercial não é? a relação comercial entre agora o Brasil continuou eles queriam mais ou menos fazer só que depois os portugueses que acho que era o dom já não me recordo se foi o Marquês Pombalo uma coisa parecida é que não aceitou mas a elite brasileira queria ter Angola como colônia da mesma forma como sei lá eu queria não vocês tem outras partes de Angola mas outras partes da África mas Angola fica conosco havia mais ou menos esse tipo de coisa que parece que o Marquês Pombalo não aceitou que os brasileiros queriam em função do comércio escravo porque o nosso desenvolvimento vem da Angola logo Angola não vai poder ficar convosco Angola tem que ser nossa colônia e daí começa já a partir de que até a morte da Rainha Ginga foram cerca de seis ou sete governadores só brasileiros o João Fernando Vieira também esteve lá e é que eu repito é curioso a gente não encontrar isso nos livros de história do Brasil é muito curioso porque isso é uma informação importante esta é uma informação importante porque os brasileiros saíram daí pois saíram daí para estar mais ao lado do comércio de escravo tinham que ser eles a irem lutar e ficarem governadores e acho estranho não encontrar ou a Mariana tem encontrado nas pesquisas dos livros de história do Brasil eu não encontrei não sei se os que eu li sei que não tinham não é aqui em alguns documentos sabe mandava as pessoas para combater nas guerras da Rainha Ginga isso até no século XVIII como se as guerras da Rainha Ginga fossem infinitas intermináveis porque são as outras mulheres que assumiram esse título mas aparece na documentação então até as pessoas acham que também era uma corrupção você falar que as pessoas morreram nas guerras da Rainha Ginga eram aqueles escravos desviados quem eles não conseguiam dar conta é falar que a Rainha Ginga tinha matado era até uma expressão um jargon que eles deveriam usar no século XVIII sumiu foi comido pela Rainha Ginga apesar dessa Rainha Ginga já ter morrido no século XVII ainda continuou na memória não eu me lembro que em Portugal também era assim quando o próprio o próprio Cadornega quando vem aquela conversa dos pais aquela pesquisa que fui lá fazer não não então meu filho vai vai pois se for comido pela Rainha Ginga vai porque ela vem como soldado se for comido pela Rainha Ginga porque quando saísse o problema era a Rainha Ginga era a Rainha Ginga tanto mais que e isso o encontrei na Tocotoma quando vem o Salvador Correa que era tido como subindo de Estácio de Sá que era tido como anfíbio anfíbio porque porque ele conseguia vencer tanto na terra como no mar era ele que venceu os índios venceu os holandeses e também tinha vencido tinha participado na luta pela restauração de Portugal no 1 de dezembro de 1640 que foi aclamado o rei Dom João IV ora é muito curioso o que eu digo a primeira derrota dela vai ser com a Rainha Ginga ela é invencível nunca tinha por isso que o Dom João IV na altura como você só é vai ser o Vacheiro que vai vencer a Rainha porque você venceu em Portugal venceu os índios no Brasil venceu os holandeses no Brasil então vai para a África depois de termos mandado o Francisco de Soto Maior que até morreu em Maçangano que também era governador do Rio de Janeiro também morreu em Maçangano então você é invencível você vai de certeza que você vai vencer a Rainha Ginga mas não a Rainha Ginga derrota em duas batalhas com datas precisas vamos encontrar em documentos uma esta famosa que eu ainda ontem descrevi que é a Batalha de Cavala que aconteceu no dia 1º de agosto e a outra que é a Batalha do Wando muito significativa Mariana lembras quando tu falas no teu livro que é Ginga portanto guerreira da Angola quando tu falas daquela de quando ela vai invadir e consegue portanto resgatar os escravizados no Fortambach foi esta batalha e o mais curioso repito é que eles constroem aquilo em 1611 o pai fez tanta coisa para na época do pai o pai fez tudo para tirá-los e não conseguiu foi sempre derrotado o irmão se sabe foi aquela batalha também da Ambaca que fez com que ele com que ele fosse derrotado e vai se esconder então naquela ilha da Embila depois vai para Iquindonga etc não é e a rainha foi estudando todas essas formas não é como é que são os portugueses porque é que aquele que aquele forte era invencível como e eu eu desconfio porque que ela vai provocar porque segundo os escritos o sobrinho de Estácio de Sá que é o Salvador Correia de Sá diz que a rainha vai atacar a rainha porque supostamente a rainha estava a provocar a invadir um aliado seu que era o Mundecuta não é naquela região então eles vão em socorro no Soba aí em socorro deste potentado que eles tinham avassalado a rainha derrota o potentado avança com as tropas toma esta fortaleza e daí então tu colocas naquele teu livro que ela consegue portanto resgatar os escravizados e dar-lhes armas com aquelas armas consegue empurrar e é justamente a partir daí que o Salvador Correia de Sá e Benavides manda uma carta para a rainha viu que não conseguia derrotar a rainha pelas armas manda aquela carta na rainha ginga a dizer com elogios a dizer eu louvo tanto as qualidades da senhora que preferia ser preferia ser continuar a falar pelas tuas qualidades do que ser sido pelos escravos de toda a África então aí começam as negociações as negociações começam aí em 1651 portanto o ano também que ele vai embora sendo outra rainha que vão culminar com as negociações com um outro brasileiro que é o Luís Martins de Sousa Chichorro que é em 12 de outubro de 1656 isso e vão ser ratificados a 23 de novembro do ano a seguir pelo rei de Portugal quer dizer que pela primeira vez o Salvador Correia deixou de ser invencível deixou de ser aquele anfibio invencível perfeito eu quero registrar aqui que está nos acompanhando aí a professora doutora Janja da Universidade Federal da Bahia doutora aqui doutora em educação aqui pela USP em São Paulo Macuiu Tata Mutayme Macuiu Tata Catumon e saudação professora Mariana Brecht eu cumprimento a doutora Janja que é filha de santo do Tata do venerável Tata Mutayme Jorge Barreto que esta semana passada fez mais de 60 anos de iniciado no Candomblé de Nação Angola meus parabéns que os espíritos ancestrais o ampare proteja sempre e que seja esse sempre esse sempre homem cidadão né professor um homem de um equilíbrio invejável um homem que tem um trabalho da revitalização histórica do Candomblé de Nação Angola que dignifica toda a espiritualidade e ancestralidade um forte abraço ao Tata Mutayme que tem um um recadinho do no PET UFVJM excelente notícia que é história linda Edmilson Moraes Irmandade aqui em Salvador e Bahia Lucilene Reginaldo de novo Lucilene Reginaldo professor da Unicamp ex da UFS Bahia Nereu Cavalcante o Nereu da Capoeira estudar a ginga é importante para dar visibilidade à história africana à brasileira assim como a história de batuta e a universidade de Tambucto cria um novo horizonte para para a história Nereu Cavalcante de novo a história da rainha ginga além de combater o racismo também entra na luta feminista ou seria mulherista ou isso tudo no pé de UFVJM linda a professora Roseli de Oliveira mais uma tarde fantástica forte abraço professora mais uma vez Brenda de Assunção pergunta que relações entre a rainha ginga e o inquis Matamba podem ser ressaltadas isso é importante viu John Bella não sei se eu deixaria isso para minha amiga Mariana começar por favor eu acho que Mariana já disse alguma coisa logo do início mas pode reforçar eu depois vou vou dar o toque sem dúvida quem sabe melhor sobre isso é o Tata Tata Mutaymi quem sou eu para para falar sobre isso porque a gente começou a pontuar o candomblé é é cheio de segredo né para pesquisar o candomblé acho que a pessoa primeira é interessante ser alguém que participa porque eu é importante explicar né eu tenho uns 15 anos que eu frequento frequento vou na festa mas é aquele olhar que ainda não é de dentro é de admiração é de respeito total de reverência mas e até é difícil isso assim é explicar o candomblé angola a representação da ginga como uma tamba era um dos pontos que eu queria abordar no meu projeto de doutorado mas eu fico pesquisando pesquisando deu lá 400 páginas o orientador chega tá bom né defende deixa isso para depois ou deixa isso para outras pessoas defendi não entrei no candomblé não falei sobre o candomblé angola na minha pesquisa mas sempre fica aquilo vindo né aquele sentimento isso precisa ser estudado é uma parte muito interessante esse ano até fiz algumas sinalizações para começar a fazer a pesquisa de fato mas com a pandemia inviabilizou porque eu acredito assim que é uma pesquisa que precisa ser pessoal entrar conversar até a metodologia da tradição moral né você precisa estar presente conversar ter intimidade com o mameto com o tateto para conseguir acessar essa informação até tentei né o tatu me manda aí a resposta pelo whatsapp não flui a pesquisa assim então é uma pesquisa que eu ainda pretendo fazer ou que outra pessoa realize também porque eu acho que ela é fundamental ser realizada essa relação entre a zinga e matamba porque a zinga era a rainha de matamba e quando o John Bella estava respondendo a isso eu pensando assim ela é uma grande feiticeira no sentido assim uma grande sacerdotisa desde essa habilidade de comunicação com o mundo espiritual aparece na vida dela né o Carvace fala que ela xinguilava várias vezes a questão assim de receber os espíritos ancestrais fazer comunicação em diversos momentos ela estava assim o que eu faço ela consultava os espíritos dos engolas antigos né que lhe revelavam como agir então ela já era uma sacerdotisa que incorporava esse canal com o plano espiritual bem desenvolvido né essa mulher sacerdotisa e depois que ela morre em diversos momentos aparece também o espírito dela atuando né tem uma parte que é interessante logo depois da morte dela apareceram tigres em volta do palácio cercando o palácio entraram na cozinha e comeram mas de acordo com o Carvace e ele fala assim que a população é o espírito da ginga que está inconformado porque não foi feito os sacrifícios rituais da morte dela o tambe né o entambo os rituais né os rituais fúnebres que o Carvace proibiu de fazer sacrifícios então aqueles tigres seriam o próprio espírito da rainha que estava ali já nervosa por causa disso então percebe-se essa capacidade dela de aparecer se transmorfa se se fazer visível né nesse plano físico e aí que é interessante pensar esse processo dela virar uma entidade né ser deusificada é muito interessante assim esse processo que desafia até a própria racionalidade na hora que a gente estuda a história acadêmica racional a partir de fonte de documento abrir essa possibilidade da história espiritual também que vem né essa história contada no Brasil e é contada a história mesmo né através do do ritual do candomblé sabe-se que é uma guerreira imbatível os atributos dela todos percebam mesmo que a gente não entenda uma palavra da música em quimbundo que está sendo cantada mas a gente percebe essa força da matamba como que ela subjuga seus inimigos então é a própria história da rainha ginga sendo vivificada né de uma forma espiritualizada eu acho que ainda a gente não tem nem léxico nem palavras para falar mas eu acho fundamental que a história busque entender busque se abrir para essa forma também da história dos africanos ter sido preservada e recontada olhar para os terreiros hoje de Angola e entender que cada inquice ele está contando uma história ele tem um mito por trás e não é necessariamente um mito que parece com eu comecei a fazer essa pesquisa sobre matamba e percebi que muitos do que me falava dos mitos de matamba era o mesmo mito de Oiá o mito de Ansan trocava os nomes mas buscar mesmo a mitologia que embase esse lá e quem sabe conversar com a própria inquice para ela revelar isso de alguma forma então eu não me sinto hoje capacitada para empreender uma pesquisa de tamanho envergadura mas eu convido todo o povo de Santa a registrar isso gostaria de estar junto de estar pesquisando mas eu acho que quem tem a capacidade é o Tata a 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 Tata e fica para o senhor passando a bola para o senhor fazer esse registro com os filhos de Santo de Matamba com quem recebe para poder mostrar para a gente o que fala cada canto o que fala cada zoela descrever a movimentação corporal cada insígnia a espada o que isso representa então eu acho que a história ainda está para ser construída a história do povo rafo brasileiro dessas tradições ela precisa ser registrada precisa ser publicada e de preferência para quem faz parte dela realmente eu acho que é aquilo que eu estava a dizer que a nossa amiga Mariana disse tudo porque normalmente quando já naquela altura morresse alguém eles me aburrem a busca de uma divindade que o representasse mesmo em vida quer dizer da mesma forma que os católicos têm os seus santos têm os seus santos os barcos nesse caso os de Angola também sempre tiveram os seus espíritos dos seus antepassados tiveram sempre os espíritos dos seus antepassados são chamados zumbis é assim que nasce o zumbi no Brasil é uma especial uma do outro mundo um espírito do outro mundo que aparece e pode se tornar fantasma pode se tornar é o fantasma pronto é o fantasma é o homem que desaparece eu que estou ali e tu não consegues ver então são elementos que simbolizam o otrem então a rainha ginga simbolizava ginga damataba simbolizava determinadas coisas porque houve um momento em que ela era tida como o Saki conforme eu falei ela vai ser ela vai ser infetada de varíola em função de que ela supostamente tinha o poder que bastava alguém aparecesse até ela manuseava a impressão que dava é que curava ela manuseava quando ela passasse todo mundo ia para tirar a bênção ela num sinto não se passava algum tempo passava a chover ela tinha esses poderes então é esta é em busca desses poderes que as pessoas encarnavam ela tinha esse poder de fazer chover de prever o perigo de prever a bondade de curar as doenças só passava a mão e ela vai apanhar a varíola justamente por isso mas outra coisa mas ninguém sobrevivia da varíola ela foi a única pessoa que sobreviveu da varíola quantos portugueses já percebem-se que ela claro ninguém consegue morrer sobreviver ela na altura estava numa região chamada quilombo dos dembos sim quilombo estava no quilombo dos dembos no interior aquela área que apanha o bengu e eles montam um ataque sabiam que ela estava lá para apanharem supostamente pensavam que pronto não sei como é que eles ficaram a saber bom ela está doente nem sequer vai sair para vir e não está pois há toda aquela mistificação que ela foi num defino que é o lugar de ressurreição foram fazendo tudo mas não estavam a conseguir porque era uma doença muito contagiosa e muito mal mas ela depois parece que vai entra e aparece no espírito dos pais os pais dizem que é certo depois ela sai e sobrevive com uma outra força e enfrenta os inimigos e vence-os novamente então é por isso é que ela tinha era tida como invencível não só do ponto de vista das batalhas mas também do ponto de vista das doenças naturais não era natural a varíola é uma doença que foi trazida da Europa que dizem que foi uma das grandes peixes que foi introduzida também no Brasil que matou grandes índios parece que escolhi também alguma coisa os índios foram afetados por esta varíola propositadamente isso também sou então a rainha em função de salvar determinadas coisas determinados x ela é vida como anganga que é mestre cerimônia era mestre curandeira que curava as boas logo todo mundo havia desencarnado daí que esta travessia houve né da Angola para o Brasil obviamente que embarcava em cada navio embarcava em cada navio que partia da Angola para o Brasil aquela mistificação tudo aquilo aquela aquela forma de coragem mas é ao momento quando ela fica a saber a partir dos holandeses né dos quilombos também que eram dos quilombos que eram erguidos também no Brasil ela tinha uma grande grande forma uma forma muito habilidosa de mobilizar os seus soldados para a guerra há um senhor acho que o o João Maria Sérgio Queiroz que eu li o livro dela acho que esse era dos tempos escrito em 1961 se a maioria não me falha em que ela numa das batalhas da Ginga na ilha de Quindonga em Quindonga em que ela vence ele diz que Ginga eu dizia que era o Bin Laden da agora Ginga introduziu na cabeça dos seus soldados você não tem o medo de morrer vamos estar numa outra numa outra vida com muito mais força então os homens lutavam desalmadamente também Blasquito desalmadamente porque tinham dito a Ginga ao início vocês não morrerão vocês não vale a pena recuar vocês não morrerão vocês vão ressuscitar numa outra vida com muito mais força então eles lutavam toda aquela aquela força ora obviamente que eram estas as ideias que cada cada tripulante não é cada hóspede assim dizem diziam que viajava para o Brasil eu tinha que eu tenho que ser forte com uma Ginga ah e quando eu falei dos quilombos ela dizia quando ela quando ela fazia aquele negócio com os holandeses dar um armamento mas eu vou visitar homens e diziam olha vocês lá não se preocupem para ver os quilombos que aqui tem e lá também tem vocês chegam e fogem para os quilombos houve um momento que ela já dizia isso com as suas tropas vocês lá não vão vocês vão lá e vão fugir para os quilombos os que estão aí por parte dos portugueses não tem uma outra forma eles maltratam mas isso não é um acordo que ela fazia com os holandeses vocês vão porque eles iam tanto mais que houve um brasileiro acho que era da Olinda quando um deles vai para Angola e numa das conversas eles dizem mas eu achei estranho porque os navios que são descarregados pelos flamengos os negros não vão amarrados foi que eles não são amarrados porque já era um acordo que eles faziam com a rainha Ginga eles não vão amarrados e há outras coisas que eu fiquei a saber até na Holanda etc que porque é que Portugal algumas pessoas tornou-se ateosa que não são desenvolvidas porque ora independentemente de tudo havia um sacrifício mesmo com guerra para conseguir os africanos para meter mas eles não se importavam quer dizer empurravam tudo mas a maioria morria então também não estavam a fazer nada já segundo eles os holandeses foram ganhando não pá nós não podemos maltratar os navios porque senão vamos perder já disseram e diziam que os navios eu que se dizia até se prova o contrário os navios holandeses eles não eram muito maltratados em função disso a Holanda torna-se a nação mais poderosa na altura da Europa porque enquanto Portugal e Espanha por mais inteligente que fosse se fosse judeu ias para a fogueira eles aproveitavam isso e desenvolvia a Holanda aproveitava esses homens e desenvolvia a sua nação já tinha uma outra vida é o que acontecia com os escravizados havia morriam muitos portugueses para vir apanhá-los mas matiam eles chamavam de carga matiam e não se morrendo como não quer dizer havia pouco inteligência já os holandeses faziam não eles não podem ir aí porque não é porque gostavam dos novos mas era para poupar o dinheiro para poupar a carga que já conseguiam com muito sacrifício eles não podem isso porque senão morrem até dizem que até médicos iam para lá foi pelo menos que eu vi na Holanda porque porque se morrer é prejuízo para nós então temos que tratá-los de forma como pronto para não morrer eu vou comprar um comprimido dó porque senão eu fico sem a carne era mais ou menos nesse sentido também talvez não fosse porque por humanidade talvez não fosse por humanidade mas era isso sim mas era isso que eles foram se desenvolvendo naquela altura e não sabiam o segredo era isso era de por exemplo o próprio António Oliveira Cadornega Mariana sabe que para além de tudo que ele tinha dado os pais ainda foram na inquisição em Portugal foi as pesquisas que fui fazer em Portugal e encontrei os pais ainda foram e uma irmã chamada Violante e a máscara e foram para a inquisição quer dizer que naquela altura ainda o preconceito é uma coisa muito má e sem explicação porque eu entendi até no Brasil também e acontece em vários sítios que por mais que eu ame a minha filha ela está em coma a morrer na altura que está a ser salva se eu souber que esta que está a salvar é judia judia não pode pegar o meu filho o filho que ele morra quer dizer que o preconceito ninguém sabe o preconceito é muito é muito estranho há tempos eu vi que foi na rede social no Brasil que a senhora não quis que uma pessoa de cor negra tratasse o seu filho no hospital para ver o quanto é estúpido o preconceito o filho pode morrer mas não pode ser salva por esta pessoa então o preconceito vem de há muito tempo o preconceito vem de há muito tempo traz a pobreza traz o subdesenvolvimento e traz a morte foi isso mais ou menos que ia acontecer naquela altura então mesmo nos engenhos eram escolhidos nos engenhos segundo eles não é disseram não é porque os amavam é que nós já tínhamos eles vinham com isso da Europa se não matavam os judeus porque eram importantes para trabalhar também não podiam maltratar o negro a ponto de morrer não via o coisa porque eles precisavam do açúcar se eles morressem um pouco o açúcar portanto era mais ou menos é isto que eu encontrei nas pesquisas que fui fazendo é daí que entra em contrato então os holandeses que eram grandes amigos tanto mais que a rainha estava a estudar com ela uma economia que não dependesse do tráfico de escravos numa das conversações que era o não era o Joel não o Joel não era não sei quem Moretz ou Sona sei lá havia muito também o Pernas de Pau que depois tomou o Luana não esse era Moretz o holandês que estava mas ele diz diz para a rainha que não podemos ainda partir porque a rainha partir para uma economia que não dependa do corpo temos que primeiro expulsar os portugueses definitivamente daqui ela disse é aí que ela disse pô então cerca foi aí que ela cercou maçangano duas vezes portanto a história dela no bom sentido confunde-se muito com a história do Brasil com certa história do Brasil é justamente daí que vem os cânticos que vem o nome dela que vem os seus nomes de Angola dizem que no Rio de Janeiro há um sítio chama-se Kisama o Kisama nós temos aqui o da Kisama o estado agora da Kisama entre vários a história por exemplo da Tereza de Benguela Tereza de Benguela falando da Dandara não sei se esta que foi de Cabinda Tereza de Benguela veio de Benguela na altura o Joveira Pereira em 1607 dividiu não é que a Tiameda chamada Baía da Ivaca fez aquilo como o Reino de Benguela e entre vocês aquilo que eu estudei no Brasil era tipo alguém que não tinha dentes uma coisa parecida por aí essa nossa história é muito bonita e eu só tenho mais uma vez agradecer a Tantíssica Tuvagense a minha querida amiga Mariana Brex a todos brasileiros eu gostaria de antes de nos encaminharmos para o final dessa aula magna do professor historiador jornalista John Bela só registrar aqui os comentários Isabel Casimira Tato o senhor pode me explicar por favor a respeito de Chicarangoma Chicarangoma segundo candomblé de nação agora na Bahia é o tocador da Ingomo ou seja o tocador de Atabaque que é os auxiliares que forma o o o a orquestra sacra do candomblé de nação angola Tata Raimundo Comanagi boa tarde Isabel no reinado usa o termo Chitangome de tarde brilhante grande aprendizado Tata Raimundo Comanagi é aqui Banto Associação Cultural Nacional de Preservação do Patrimônio Banto com sede lá na rua João de Deus no Pelourinho Centro História de Salvador e agora também com sede no Recôrcavo Baiano na cidade histórica de Cachoeira prestigiando desse grande evento muito obrigado Tata Comanagi e todos os componentes integrantes da aqui Banto que fez um trabalho realiza um trabalho magnífico de congregação do Cerreiro de Angola de organização das famílias do candomblé de Angola no pé de UFVJM com certeza leia assistir outro recadinho aqui a do pé faz parte do racismo estrutural brasileiro alguém comentou alguma coisa aí acho que foi a professora Mariana Raimundo Raimundo Comanagi Tata Catuvan você realiza um bom trabalho que ambote obrigado Everton Russo meu querido Tata Catuvan sua benção Janja doutora Janja da Universidade Federal da Bahia Gaueto doutora Liliane Braga também mandando um recado sua benção Tata Mutayme vindando o livro Casa dos Olhos do Tempo que fala nação Angolão Paquetã na noite 19 de 10 2010 em Salvador livro do Tata Mutayme é um livro muito importante eu recebi foi mandado pelo próprio Tata Mutayme aqui no terreiro tá aqui faz parte da biblioteca aqui do Luiz Tumassi Jorge Barreto Tata Mutayme Isaac Dilo Pang Tata Gatuba Gessi obrigado eu é parabéns a todos e todas foi muito bom ouvi-los Tata Mutayme precisamente 64 anos de iniciação 18 de 7 1956 parabéns Mazeleli Tata Mutayme o senhor merece todas as reverências Jussara de Pio Magalhães parabéns lindo trabalho maravilhoso ouvir você essa história incrível da rainha Tata Mutayme uma das maiores dificuldades que os estudiosos da época tiveram para estudar os povos bancos foi exatamente a não abertura dos seus mistérios sagrados divinal Raimundo Comanagi o professor a professora poderiam falar sobre um panzo alguém quer falar ou o que seria panzo de ombela bom o que eu sei de panzo é um nome que é atribuído às pessoas no norte do norte e centro de Angola panzo agora o significado realmente não 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 me escapa um bocado panzo no norte de Angola quer dizer o pessoal baconga é isso? sim agora o significado não sei bom eu acho que Mariana estudou isso e queria que estudasse o bacongo bom o que eu aprendi assim bem por alto através do Patrício Batiscano que é né mais cilhada ao o bacongo né seria essa o é um mito de fundação do povo bacongo em que o casal fundador teve três filhos em Zinga seria a terceira né que representa o poder político em Vungo seria o que representa a organização social em Panzo a inteligência cósmica se eu não me engano seria isso está associado aos mitos de fundação do Estado bacongo né do próprio bacongo eu realmente eu não conheço muito com profundidade e acho que a gente precisa conhecer precisa ter mais estudo sim é a divindade a inteligência cósmica do povo bacongo está na estrutura da divindade que fazia os bacongo fazia-se mais muito tempo Marcelo Porto engana que a cavungo como teu que cala mukaque que guarda que zua que ouço teus ensinos através de sonhos seja eu maco iu e putena com presente em Ansan foi a mim que se apresentou boba ouço a carta alguém entendeu isso aí a carta gana que a covongo como teu que cala mukaque está que guarda que zua que ouço que guarda sempre todos os dias né pelos ensinos através de sonhos seja mucolha e putena portanto seja macoha nós dizemos putena quer dizer poderoso ambos poderosos putena é aquele que pode em Kimbundo isso aí são palavras em Kimbundo putena é o que pode não sei se eu tenho outra especificação como presente e Ansan portanto não tem a ver com os bantos foi a mim que me apresentou boba uso a carta boba aqui uso a carta pelo menos aquilo que eu pude traduzir em Kimbundo eu Joana Dark me identifico muito com essa senhora minha deusa Joana Dark curioso Joana Dark há uma operação Joana Dark diga Joana Dark há uma operação que é lá do Manso Engunzo Caiango de Belo Horizonte então um abraço um abraço a todos do Manso Engunzo Caiango de Belo Horizonte que está nos acompanhando assistindo bom aí eu vamos é é minha deusa quando ela fala da Joana Dark aquela francesa não é de Lorena há uma operação que eu até tenho meu livro quando eles fazem a semelhança da rainha Ginga Joana Dark então quando eles dizem Joana Dark tá bom a operação Joana Dark que é uma das primeiras campanhas contra ela e ela tinha um padre com ela que é o Felipe Beloxo de Palermo e ela pergunta ela recebe uma carta das espias dela lá que ela tinha Luanda que é uma operação chamada Joana Dark que vai contra ti e ela explica na Joana Dark que foi isso foi uma mulher tal, 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 tal que tinha mais ou menos a tua sagacidade e por isso veio a operação Joana Dark para pôr mais um bocadinho a nossa amiga Joana Dark contente que realmente esta senhora se pareça com ela porque ela já foi perseguida com este nome numa operação com este nome nós está você está dialogando aqui o gato mimil pulou aqui em cima já a segunda vez que ele quer aparecer então vamos mandar um abraço ao Tata Comanagi ao Marcelo Porto ao Lázaro Muniz ao Edmilson Moraes a Joana Dark que nos acompanhou aqui está acompanhando ao Tata Mutayme e enfim a todas as pessoas a Jussara de Pio Magalhães também a todas as pessoas que puderam nos acompanhar que nos deu essa audiência maravilhosa com essa fala do John Bella e da professora Mariana e vamos aí para as considerações finais de ambos começando pela professora Mariana e finalizando pelo nosso irmão por direito ancestral e de sangue John Bella John Bella está em que bairro aí de Luanda? Bom eu estou no Quilamba nessa cidade nova mas eu sou do sanguizanga eu gosto de dizer eu sou do sanguizanga agora John Bella antes de antes de finalizar aqui a professora Mariana me permite eu gostaria de fazer uma colocação o Brasil é o maior interessado na difusão das culturas angolanas aqui em território brasileiro e e se tem e se tem feito várias gestões junto ao governo de Angola mesmo junto aos órgãos diplomáticos representativos aqui no Brasil tanto a embaixada em Brasília como o consulado aqui em São Paulo no Rio de Janeiro também para que haja uma para que possa contribuir mais com a difusão das culturas de Angola aqui em território brasileiro não existe existe gestões junto aí ao governo de Angola ao Ministério da Cultura e agora Turismo e Ambiente agora com a nova ministra a jovem a Dijan Nassi é isso se não me engano né e há uma alguma interseção direta da sua parte junto ao Ministério da Cultura para que 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 possa até incentivar pesquisadores estudiosos né a viajar Angola para estudar suas raízes as origens né que todos nós sabemos que a nossa a nossa os nossos ancestrais saíram daí particularmente de Baza Congo que é a capital espiritual e ancestral do antigo reino do Congo né aonde eu estive no Festo Congo no ano passado existe algum alguma alguma atuação alguma gestão nesse sentido John Bella bom provável que sim só que lembro-me não é que havia grandes perspectivas para o aprofundamento mas que o sistema da Covid veio parar eu me lembro que estavam para fazer um grande desenvolvimento principalmente em São Paulo de turismo logo quando há turismo não há também cultura e está ligado o ambiente todo preparado estava para partir um grande uma grande comitiva não é e acredito que aí havia de cimentar ainda mais esta esta aliança este trabalho porque estou lembrado que principalmente agora que temos uma outra representante na Unesco que é a doutorana Maria de Oliveira e ela tem um livro espiritual muito importante que é Angola e a Angola e a expressão da sua cultura material onde ela vai recolher a cultura quimbundo principalmente numa quimbanda numa casa quimbanda quem tem este livro é o Tata Tata Pocó Tata Jamba ele falou comigo eu falei com a doutorana Maria de Oliveira e quando ela foi por acaso é um livro muito importante que eu recomendo que os tatas tivessem se quisessem estar também mais ao lado um pouco da cultura angola independentemente disso em anos anteriores principalmente nas décadas de 70 e 80 logo assim este este intercâmbio cultural já tinha sido muito maior vinham sempre muitos artistas brasileiros para aqui vinham sempre muitos artistas brasileiros para aqui mas com o tempo então ele foi se afrouxando e principalmente agora por causa da covid agora e mais grande parte de angolanos também se formam no Brasil que é do nosso lado agora realmente que para o brasileiro aqui é muito limitado eram mais coisas indicadas estou lembrando que vinham cá convidados pela União de Escritores Angolanos algumas historiadoras da literatura né estou a falar por exemplo da Carmen Lúcia Tindor Ribeiro Seco a Mata Padilha e mais outras né que vinham a professora a professora Ieda Pessoa de Castro diga Ieda Pessoa de Castro da Universidade Federal da Bahia da Bahia também e estou a falar também Natânia Macedo Rita Chaves também vinham por aqui aliás inclusive eu participei de um curso em 1987 um curso de literatura brasileira na União dos Cais Angolanos foram ministradas por essas duas grandes senhoras também foi de grande valia muito muitas vezes vocês perguntam como é que sabem sobre isso é que foi em função do curso que eu fiz com essas professoras da UISP e aquilo que eu digo eu penso que algo estava a se aprofundar ainda mais mas por conta da Covid ficou adiado mas acredito que mal passa esta pandemia nós vamos retomar até porque temos muito interesse a Mariana Brax já estava para vir também foi por conta dessa pandemia mesmo quem está sempre aqui é Solange Barbosa também entre outros e eu também quando em Vivo para ir como conseguiu eu também estou muito aí então este intercâmbio estava para se aprofundar mesmo por exemplo quem sabe um dia fazeres este o congresso cá pode ser para não ser no Brasil pode fazer o congresso tem estado a fazer o Tata ele quis fazer o congresso aqui é uma forma da gente aprofundar as relações pois trazer aqui os brasileiros trazer aqui o gabonês o congolês e o congresso aliás mesmo porque é um congresso banto então que tal também passar nos países banto uma das coisas que eu achei que eu achei impressionante aí entre tantas outras foi as bençangana da Ilha do Cabo eu acho aquilo aquelas mulheres fantásticas na realidade elas são as que em bandeira eu andei aí vi mulheres jogando bus no mercado do prenda sim é uma coisa muito impressionante eu fiquei muito encantado eu fui na eu fui na Ilha de Luanda estava tendo estava tendo um ritual lá e eu participei mas tem extinção aquilo por causa da pronto nós tivemos aquela guerra então houve pouco tempo de preservar a cultura então antigamente eram as moças as meninas a partir dos seus 10, 11 anos já colocavam aquilo mas agora não tem uma parte está falando do prenda uma prenda no samba a própria ilha muito pouco no Sambizanga que antigamente eram muitos tinham lá muitas senhoras da ilha também mas é provável a não ser que se as coisas mudarem nós vamos resgatar a nossa cultura e é provável que tudo voltará a ser conforme vocês dizem tudo agora vai dar pé como disse Agostinho doutor Antônio Agostinho Neto hão de voltar as tradições as nossas tradições hão de voltar e realmente o carnaval ainda dizem que é dos melhores da África mas já foi muito maior muita coisa foi se afrouxando Muita coisa foi se afrouxando Miguel Hugo Miguel Miguel parabéns a discussão abraço Recife e Recife Pernambuco Jorge Barreto Tatum Taipan Catuva Gessi parabéns por este encontro por essa grande conversa Mucuiu 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 Hugo Miguel ainda existe culto em quince em terras angolanas claro que existe não existe da forma como é o candomblé mas que existe existe Ápio Vinagre do terreno São Jorge da Gomé de lado de frente da Bahia Engaça Aquedila por estar potente profunda discussão a primeira impressão acerca do irmão John Bela não apenas se confirmou como se ampliou com mais essa magnífica exposição Maeso TV Tumbansi então vamos para as considerações sinales da professora Mariana Brex Fonseca muito obrigado pela sua participação pela sua contribuição por essa magnífica aula de história já estamos aí a mais de 3 horas e 25 minutos de conversa de diálogo uma conversa realmente produtiva né que pelas mensais aqui é acostada realmente é uma é um reescrevimento histórico da rainha Gingambande e eu tenho certeza que o espírito dela a ancestralidade dela está nos coroando de felicidade e nos protegendo desse momento tão difícil que passamos que o mundo passa né muitas muitas perdas de vidas né e que ele mesmo possa nos proteger por favor professora agradeço muitíssimo pela oportunidade de poder contribuir ficou emocionada a gente teve na plateia assistindo pessoas como Tata Mutayme rainha com Isabel Cassimiro mestre Jange grandes referências da cultura africana eu me sinto extremamente lisonjeada honrada de poder estar falando aqui dando a minha singela contribuição a partir de estudos acadêmicos mas o que gostaria de ressaltar é que essa história dessa mulher fenomenal fantástica essa rainha Ginga é uma história que veio ela é muito presente na diáspora ela motiva muito desde o século 18 a gente encontra calundonzeiras sendo julgadas no processo de inquisição tem um processo aquela acusada fala que ela trabalhava com a Ginga dela ela tinha uma estátua que tinha o nome Ginga que era através da qual ela fazia os trabalhos espirituais você vê que desde tempos mais remotos esse nome é presente no Brasil foi coroado várias rainhas Gingas apresentam aparecem nos altos folclóricos a própria Ginga da Capoeira como a gente falou a Matamba então é uma história riquíssima e que a gente vê até hoje como que ela mexe com essa identidade como ela motiva principalmente as mulheres a lutarem a resistirem para finalizar eu chamo a atenção como a gente precisa de fato reescrever essa história de uma forma afrocentrada no sentido de buscar as formas como a história africana ela é contada ela é narrada que não é a partir dos documentos escritos europeus é também uma das formas mas a partir das tradições orais das músicas das huelas do pandamblé dos corridas de capoeira da performatividade do congado e a tentar que a história dos africanos sempre foi é uma história dançada é uma história performatizada é uma história cantada então que a gente hoje consiga buscar nessa ancestralidade buscar as histórias a partir da forma como que elas aconteciam em continente africano alinhadas com essa cosmovisão uma história espiritual porque não admitir que é um espírito também que está contando a história então descolonizar romper com o eurocentrismo que ainda prende a nossa historiografia e buscar essa forma ouvir as músicas e perceber que eles são formas de contar histórias ancestrais são formas que essa espiritualidade usa para se comunicar a dança o movimento corporal ele é narrativo ele também passa mensagens históricas então para eu encerrar com essa magnífica oportunidade essa magnífica tarde saudando os meus mais velhos essas pessoas que lutam como o Tata para que essa história aconteça ela não está somente preservada congelada nos livros ela está a cada dia acontecendo sendo revivida reatualizada e essa rainha ginga essa guerreira essa matamba ela continua sendo reverenciada saudada e continua dando força vital para nós mulheres mulheres negras a lutarem a vencerem essas dificuldades então muito obrigada mesmo gratidão a todos por manterem mas por terem compartilhado por manter essa força viva eu só tenho a agradecer e a reverenciar ok muito mais uma vez nosso agradecimento a professora Roseli de Oliveira está aqui dizendo que maravilhosa tarde Antônio Cacimiro Tuas Saquidila a todos por essa linda oportunidade salve todos os povos tradicionais diz a professora Roseli de Oliveira está chegando mais mais é cada de mil morais africano brasileiro gostei como o senhor se identifica etnicamente é porque eu me considero africano brasileiro não afro brasileiro nem descendente eu me considero um africano brasileiro e africano brasileiro preferencialmente de Angola né não desmerecendo aos demais países que formam o continente africano mas eu me identifico muito com Angola viu Diombella quando eu desço aí quando eu desembarco aí no aeroporto 4 de fevereiro aeroporto internacional em Luanda eu piso aí num solo angolano parece que eu fico flutuando né e eu fico bem aí próximo do aeroporto que é ali nos combatentes na comandante Valor que eu gosto muito daquele centro desse centro antigo aí de Luanda eu gosto aí dos combatentes quinaxixe né das engombotas lá do lado da Avenida Brasil sim eu gosto ali daquela região ali então é a região que me eu gosto de Angola de tudo de Angola né eu por exemplo tive matei uma vontade como diz lá na minha terra a Bahia que foi almoçar naquele naquele restaurante Canoa no Rio Kwanza né Canoa no Rio Kwanza sim a gente fica ali né aquele rio aquelas aquelas águas do Rio Kwanza são as águas misteriosas né aquele rio é misterioso demais é o rio é o rio dela é o rio dela praticamente então estão as ilhas que a Mariana falou sim onde ela escapava sempre aí então essas ilhas e eu passavam escravizados para irem portar onde você teve a comer é lá onde desembarcavam não é que após apanhar o mar e ir para o mussulo que está ali sim e uma coisa que eu que eu visitei ali também foi o o maior embandeiro do mundo que fica ali perto de onde eu almocei onde eu fui almoçar e é muito engraçado eu tenho o costume de de degustar a cerveja né e a cerveja de Angola ela me parece mais é eu considero que a melhor cerveja do mundo não fazendo propaganda de não mas não são os outros que dizem isso porque isso também ali é o eu bebi uma cerveja no Uambo mas que cerveja maravilhosa eu fui no reino do Bailundo que eu fui recebido pelo rei que quinto né e depois depois de todo ritual todo uma festa uma festa bonita linda maravilhosa e aí fui visitar a montanha sagrada do Halavala onde reposa um o corpo de vários reis né porque é impressionante a cultura né os crânios ficam cá num reino e o corpo lá em cima na montanha sagrada né e depois eu fui visitar aquele monumento ao ao o ao o Ambo o Ambo Calunga que fica também no Ambo Calunga o fundador do reino foi o fundador do reino mas mas que coisa que história que coisa depois eu passei eu vim vindo para Benguela eu fui para o Dombi Grande e Dombi Grande só tem feiticeiro ali tem que ali tem que pisar devagarinho não tem que pisar devagarinho no Dombi Grande nossa lá em vários outros sídios sim sim mas agora com a com as suas considerações finais o John Bela olha muito obrigado mesmo pela sua participação pela sua contribuição e queremos mais vezes professora bater esse papo com com a senhora com o John Bela tá tanquíssica tu vais em si muito obrigado obrigado Mariana Brex obrigado também os internautas que nos tiveram acompanharmos todo esse tempo de Portugal obrigado e um beijo muito grande a Maria Salome Alves muito meio disse que já não são maus porque a portuguesa ela diz que o meu livro está a dizer que eles são os maus tá bem eu sei que nós maszinha vocês já não são maus tá perdoado muito mas muito obrigado mesmo por este por nos terem dado mais uma oportunidade de falarmos algo sobre essa ginga que já não é nossa só é uma ginga de todo mundo de todo o universo todo mundo todas as pessoas portanto passo o exagero muita gente está a formar ou melhor apresentar as suas teses quer de doutoramento licenciatura administrado sobre esta grande personagem ficamos contentes que muitas dessas pessoas já venham a procura nos lugares nos lugares dela tomar frio Angola e o Brasil o Brasil em função daquilo que nós já começamos aqui porque muitos angolanos do tempo dela foram parar para o Brasil e aqui e temos estado a notar aos poucos que a história está a ser equilibrada eles não estão apenas a encontrar o comodante não é só encontrava uma história escrita de um lado uma história escrita por quem a combateu e logo a história sou a vida do inimigo portanto tudo bem que tem informações muito boas mas também quando em vez peca em alguma coisa ora esses pesquisadores já vêm bater as nossas portas é normal se amanhã a minha amiga Mariana encontrar alguma passagem no seu livro na tese de mestrado doutoramento em cienciatura desta daquela pessoa eu já encontrei muita coisa do meu livro que eu ouvi apenas na tradição oral e nunca tinha encontrado em parte nenhuma num livro que foi feito pela Unesco e foi traduzido em várias línguas sobre a rainha gira encontrei coisas que só eu ouvi não encontrei escrito o que significa que afinal já estão não é já estão a pesquisar aquilo que é nosso já a Unesco não é uma instituição qualquer obviamente que eles tiveram que analisar viram dos outros viram de quem eu combatei o que escreveu viu o que eu escrevi analisou e achou que o meu ponto de vista não é estava no bom caminho também uma forma que a gente vai encontrar isso em Mariana Brax e outros brasileiros também se pronunciaram não houve realmente os internautas brasileiros que participaram nisso isso significa que devem estar interessados mesmo escrever aquilo porque repito os estudos brasileiros sobre a história com relação a nós não foram muito à busca da realidade africana pelo menos os livros que eu li não foram muito em busca desta realidade africana e um apelo que eu faço aos historiadores aos novos quero louvar tanto a Mariana Brax algumas que eu já li também que eu falei da Padilha falei também da Carmen Lúcia de Dó Ribeiro Seco a própria Tânia Macedo e a Rita Chaves são pessoas que quando se pronuncia sobre a Rainha Ginga já não é com aquela visão unicamente dos homens que a combateram já vão à busca também daquilo que a gente escreve daquilo que a gente fala e muitas vezes dos meio velhos em função de certas palestras e outros encontros que têm feito cá em África maiormente cá em Angola então para todos que nos ouviram eu quero mais uma vez dizer que nós estamos dispostos pelo menos estou disposto sempre quiserem convidar-me quando passar quer assim de forma da rede social ou mesmo presencial quando passar a pandemia quando passar a pandemia eu estou disposto a ir sempre que me convidarem conforme já me convidou o Tata Antici Catuvagense já estive naquela palestra convidou-me também a Solange Barbosa que é a diretora do Centro Cultural Biblioteca Zumbi convidou-me o Roberto Leal que é o presidente da União Baiana dos Escritores já estive na Bahia estive também no Rio Grande do Norte estive em vários outros estados de São Paulo portanto falei Taubaté Valparaíba alguns nomes que já não tremembé etc etc portanto fui lá fazer as mesmas as mesmas atividades e estava disposto a ir mais vezes mas a pandemia nos veio colocar no limite então estou muito muito agradecido repito por ter conversado convosco por ter partilhado um pouco da nossa vossa história né que quando vejam já se confundem e Tata estou disposto sempre que quiser Mariana também estarei a tua vontade não é ao teu dispor sempre que quiser gostaria de cumprimentar o pessoal em casa aqueles meninos e também o mestre do tambor de crioulo ok eu esqueço sempre o nome dele Lobato o mestre Lobato do tambor de crioulo do Maranhão 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 também estou muito agradecido não sei se queira o Tata que eu diga mais alguma coisa mas eu pergunto o John John Bella está no Ministério da Cultura está fazendo está integrando o Ministério da Cultura não bom estou na administração municipal de Talatona e tocou num assunto muito curioso disse que vai abrir tanto um terreiro no no Mussulo vai ter muito a ver comigo porque eu do ponto de vista cultural é quem controlo aquela área eu sou diretor da Cultura porque ele faz parte do Mussulo faz parte da administração municipal do Talatona né Talatona então quem tem a ver com a cultura com o que sou eu quer dizer que para aquilo estar coisa o documento vai passar por mim e nós vamos ter que analisar se for certo então nós vamos criar as condições eu vou dizer ao administrador que a coisa é certa etc etc sim sim já é um já é um grande já é um grande bom caminho como diz um angolano como diz meu amigo angolano que em Dumbo da Cunha os ancestrais ordenam realmente e nós cumprimos Patrícia Pereira maravilhosa tarde de conhecimento e sabedoria sobre nossa história Roseli de Oliveira identidade é tudo Dinda é o Colofé é lá do do Maranhão né professora é Jorge Barreto Tata Mutaymê maravilha aquele restaurante o Rio então me paralisou de alegria é a do pé é Patrícia Pereira saudades Mariana do nosso tambor de crioula é Robson Miguez gratidão conhecer um pouco mais do continente africano Maria Salomé de Braga norte de Portugal é obrigado a todos por essa magnífica por essa magnífica por essa tarde magnífica bem raja isso é um termo que se usa muito em Angola bem raja eu vi isso muito lá no Uigi é bem raja eu nunca tinha comido aquelas carnes de caça aqui no Brasil e comi indo pro Uigi e voltando carne de viado carne de jiboia jiboia nossa mas é uma coisa magnífica aquilo ali é uma coisa mesmo de encantado é espiritual é uma coisa nossa e fiquei ali no Uigi naquele hotel chama Bago Vermelho Bago Vermelho Bago Vermelho sim então já eu já fui no Uigi já fui a Baza Congo a primeira vez que eu fui que eu fui em Angola eu fui pra Cabinda fiquei ali na pousada na paragem do Iema na saída pro Congo o Congo Brazzaville Brazzaville saída pra Ponta Negra né fiquei ali então eu fiz fiz uma pesquisa fiz uma pesquisa ali aí depois fui lá no Morro do Tiso assisti àqueles aqueles bacamas é bacamas com cama aqueles mascarados bacamas de palha de folha de bananeira né muito muito impressionante aquilo ali Edmilson Moraes Tata professor Henrique Cunha Júnior da Universidade Federal do Ceará considero o terreiro um quilombo muito bem forte abraço ao professor Henrique Cunha Júnior e a você Edmilson um forte abraço a todas e todos muito mais uma vez muito obrigado a professora Mariana ao jornalista historiador John Bella né e dizer da alegria de mais uma vez de tê-los aqui e aí vamos então reagendar uma nova data para voltarmos essa discussão porque essa discussão é quilométrica né é a travessia é a travessia do além atlântico né e obrigado a todos internautas das pessoas que nos acompanharam aqui pelo Facebook pelo pelo YouTube e obrigado também a nossa equipe técnica liderada pelo Cota William Eliambo de Mutalambo e a todo o pessoal aqui do terreiro Ísito Manci e do Ilabanto um forte abraço e é Enga Engaça aqui de lá Engaça aqui de lá tata Engaça aqui de lá